Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, chegamos aqui ao nosso terceiro episódio do nosso podcast Depois do Jogo. Hoje um convidado mais do que especial, um amigo, que eu tive a oportunidade e a privilégia de atuar junto na Rússia. E aceitou o nosso convite de prontidão e está aqui com a gente hoje, o Marcos Pizzeri. Carcus, muito obrigado, irmão. Prazer te receber aqui hoje. Bom, Jandão, eu que agradeço a indicação desde 2013, que foi o que mudou a minha vida também. A parceria, ter jogado junto com você, ter te conhecido. Então, com certeza eu aceitei, porque tenho certeza que o bate-papo vai ser bem interessante. É, você falou 2013, né, cara? Já são 10 anos aí, nós começamos essa relação de amizade. E não sei se você sabe, mas eu tenho uma parceria de gratidão muito grande pela sua vida, porque eu me recordo que quando eu cheguei na Rússia, nós tivemos a oportunidade de jogar juntos no Cubancras Nogar, na Rússia. E eu me recordo que quando eu cheguei, vindo do esporte em Portugal, foram seis meses ali muito complicados pra mim em termos de adaptação. Você já estava lá há algum tempo, tinha um outro brasileiro conosco também, o Leandro. E vocês foram, assim, primordiais pra que eu pudesse me adaptar o mais rápido possível e conseguir, né, ter sequência ali a ponto de ficar quatro anos, né, o país que eu mais atuei, o clube que eu mais joguei na minha carreira, inclusive a camisa aqui, em comemorativa de 100 jogos, né, tive a oportunidade de completar mais de 110 jogos pelo Cubancras Nogar. Mas tudo só foi possível porque eu tinha dois brasileiros que, assim, me abraçaram ali naquele início de percurso na Rússia e você foi fundamental aí na minha adaptação. Só tenho a agradecer por tudo que você me ajudou, Marcada. Não, que isso. Eu acho que faz parte, né, da vida de atleta, a gente mudar de país, às vezes ir pra lugares, como você mesmo falou, a Rússia. Hoje, talvez, até se tenha mais informações, mas na época era um mercado não ainda muito conhecido, né. E eu já tava ali envolvido naquela região ali há muito tempo, bem adaptado, o Léo também, né. Então, independente, eu acho que não agreguei nada ter te ajudado. Na verdade, eu só fiz o que todos deveriam fazer e aí a sua caminhada foi bonita, não é por conta da sua qualidade, da sua pessoa, então... Mas... Tenho certeza que você também ajudou outras pessoas em outros lugares, então... Com certeza, mas assim, eu acho que é válido a gente ressaltar isso, porque ao longo desses quatro anos, por exemplo, na Rússia, no próprio clube que eu joguei, né, no Cubano, que nós atuamos juntos, eu tive a oportunidade de, por exemplo, receber outros sul-americanos que chegaram lá e não conseguiram se adaptar, né. Por mais que tinha ali, né, uma galera ali da América do Sul, né, brasileiro, paraguai, uruguaio, eu lembro que, por exemplo, devido à pouca idade também, eu tinha um uruguaio que chegou do Nacional, direto pro Cubano. Saiu da cidade dele, do país dele, direto com 18 anos, pra... Foi contratado por 6 milhões e meio de dólares, que foi o Diego... Não me recordou, agora é o sobrenome. Ele chegou direto, né, no nosso clube lá e... Putz, cara, a gente fez de tudo, ele levou pai, levou mãe, levou namorada, levou cachorro, levou sublinho... E a gente abraçou ele de todas as formas e, infelizmente, ele não conseguiu se adaptar, né. Teve que retornar pro Nacional emprestado, né, mesmo com todo o investimento ali que o Cubano havia feito nele. Então, assim, é muito importante ressaltar as pessoas que se colocam à disposição, porque não é fácil, né, você se adaptar a uma nova cultura, a um novo país, né. Eu falo por mim porque, realmente, como eu falei, se eu não tivesse pessoas ali pra me ajudar a suportar aqueles primeiros 6 meses que foram primordiais ali pra eu poder dar sequência ali na minha carreira ali na Rússia, eu acredito que eu não teria suportado. Então, por isso, pra mim, é importante eu ressaltar e fazer essa honraria aqui publicamente pra você. Mas, assim, mudando um pouquinho já de assunto, já entrando, na verdade, um pouquinho sobre a sua carreira, né. Nós tivemos a oportunidade ali de atuar juntos na Rússia, mas você já tinha uma boa caminhada até chegar ali, né. Pode contar um pouquinho pra gente aí como começou a sua caminhada no futebol, né, desde o início ali, né. Que momento você falou, quero ser jogador de futebol, se teve o apoio da família, enfim. Pode contar um pouquinho como foi o seu início. É, bom, como todo garoto, eu iniciei nas escolinhas da minha cidade, que é de Leme, sou do interior de São Paulo, de Leme, e até chegar ao Guarani com 16 pra 17, sempre nas escolinhas, tanto é que nós somos campeões em cima do Guarani no Campeonato Regional, e aí começa a minha trajetória no Guarani, né. Essas histórias que são contadas, que eu nunca passei em teste, eu também sou uma delas, nunca passei em teste, então minha caminhada começa aí, campeão regionais pelo Lemense em 2003, e aí em 2004, a convite do Guarani, fui pro Guarani, fiz a base toda até atingir a idade profissional, não fui utilizado. Fui pra São Carlos num projeto interessantíssimo pra disputar a última divisão do Campeonato Paulista, fomos campeões em São Carlos, e aí por destino, não sei qual a palavra usar, tinha um ex-jogador ainda na época da ex-soviética da Armênia, tava aqui no Brasil procurando jovens jogadores, e a nossa equipe, por ser sub-23 na época, chamou a atenção dele, e aí começa a minha trajetória fora do Brasil, tô aqui com a camiseta da Armênia, o Danilo vai ficar louco, né, o Danilo, eu e as minhas camisetas velhas. Bom, aí eu vou pra Armênia em 2006, fico cinco anos e meio, seis, nesse período que mudou toda a minha vida, né, quando eu me naturalizei em Armênia, mas isso a gente talvez converse mais pra frente, vou pincelar um pouco a minha carreira aí. Passei pela Armênia, aí depois eu fui pra Ucrânia, antes de ir pra Rússia, já tinha passado pela Ucrânia, a Rússia, em dois clubes, né, o Cubano, depois eu fiz o Krasnodar, saí da Rússia, fui pro Cazaquistão, do Cazaquistão Arábia Saudita, Emirados, aí depois eu voltei, voltei pra Arábia Saudita e finalizei no Cazaquistão. Então, o Leste Europeu e a Ásia ali já era um lugar que eu tava bem adaptado, né? Sim. Pô, legal. E, assim, falando um pouquinho dessa casualidade, né, que aconteceu no início da sua carreira, eu me identifico totalmente, né, até contei recentemente um pouquinho dessa história nas minhas redes sociais, como iniciou, né, a minha trajetória no futebol, é aquele negócio, né, você falou que, né, eventualmente tinha um, tinha uma pessoa lá da ex-União Soviética que você tava ali observando, gostou do seu futebol e te levou, e seu destino acabou sendo traçado na Armênia, né, seu início ali. Mas eu falo casualidade, assim, de uma forma. Mas, na verdade, eu acredito que já o destino é já traçado, pelo Deus, né, o afé que eu tenho. Porque, assim, foi assim comigo também. Mas isso só acontece, por quê? Porque a gente tava preparado e tava no lugar certo, na hora certa, e preparado pra poder aproveitar e abraçar aquela oportunidade, né. Então, me identifiquei com a sua história, porque, basicamente, foi o que aconteceu comigo lá, né, tava no interior de São Paulo, lá era Satuba, veio mulher assistir um treino também, não sabia que estava assistindo, e eu me destaquei naquele treino e assim iniciou também a minha trajetória, mas é assim que acontece, né. Às vezes as oportunidades aparecem e as pessoas nunca vai saber quando vai surgir a oportunidade, mas eu acho que o segredo é o quê? Tá preparado, né, não sei se você concorda. Não, exatamente. E no São Carlos, nós somos campeões, quando eu comentei da última vez do campeonato paulista, estávamos preparando pra Série A3. E o São Carlos investiu em alguns reforços, eu tava no banco. Eu tinha sofrido uma lesão e tava no banco voltando. E eu joguei 20 minutos do jogo que ele gostou de mim. E aí, sei lá, como você falou, sei lá, é destino, é Deus, tinha que acontecer, porque eu acho que eu bati três faltas, teve um jogo que teve muita bola parada e eu, de certa forma, me destacava nas bolas paradas. E ele se identificou porque falou, cara, você me lembra muito quando eu jogava e batia na bola e tal. Aí, depois, já em comum acordo com o São Carlos, teve outro amistoso e aí já me colocaram pra jogar pra ele ter uma ideia de como era um jogo inteiro. Mas essa é a questão, cara. A gente bate muito nessa técnica, ainda mais como jovens, de estar preparado. Porque a oportunidade pode acontecer a qualquer momento. é isso. E falando um pouquinho agora, eu quis, desculpa, pra quem não conhece, a intimidade que nós temos a longa data, eu chamo de Pise, mas, enfim, o Pisele. Como foi esse início na Armênia? Poxa, você ficou, acho que foi o país que você mais atuou, ou não? Sim. Foram seis anos, né? Seis anos. Como foi esse início, né? Primeira vez que você saiu do Brasil, você tinha quantos anos quando chegou lá? Eu tinha 20 pra 21, garoto. Super jovem. Então, assim, conta como foi essa adaptação, porque eu não conheço muito da cultura da Armênia, tive a oportunidade de jogar com alguns armenos, logo na carreira, inclusive, lá no Cubã, tive a oportunidade de conhecer, né, um pouco dos armenos, assim, são pessoas extraordinárias, realmente fiquei impressionado, com o carinho, com o que eles realmente nos acolheram lá, enfim, eu lembro de um amigo como que nós fizemos aquele carinho, e eu queria saber um pouquinho como que foi pra você chegar na Armênia, se foi bem recebido, se teve alguma dificuldade naquele início. Não, com certeza, dificuldade teve, teve muitas, na verdade, né, por vários fatores, por ser um país, como você bem falou, que a gente não tem, não tinha, na verdade, muitas informações, os estrangeiros que jogavam lá, eram os estrangeiros da Sérvia, não tinha muitos latinos, americanos jogando lá, então, muito poucas referências, e a questão cultural, cara, a questão cultural pesou pra mim, eu era um menino do interior, que tinha jogado em Leme, Campinas, São Carlos, perto de casa, e aí, de repente, eu aterrisso num lugar que é totalmente diferente em cultura, alimentação. E eu tô aqui na Thalia, já? Não, eu fui sozinho, a Natália, a princípio, não foi, e... Mas você já tava com ela? Já, 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 já namorava a Natália, e aí, eu fiquei noivo da Natália quando eu fui pra lá, porque senão, acho que a mãe dela não tinha deixado eu aí. E, cara, eu acho que o pior pra mim, foi a adaptação, questão de comunicação, e o clima, cara. do resto, assim, alimentação, a difícil convivência dentro do dia a dia, no treino, porque, como você bem falou, os armênios são bem calorosos, eles recebem a gente muito bem. Então, eu não tive muito problema em relação a isso, mas eu não consegui me comunicar, relação de treinador-atleta, pedir alguma coisa, porque tem essa questão, que o futebol é universal, não precisa, besteira, cara. Às vezes você precisa se comunicar, às vezes o treinador quer passar uma informação pra você, e falta, falta, pra nós brasileiros, infelizmente, dominar o segundo idioma, né? Então, eu acho que isso que mais pesou pra mim, cara, o clima que eu cheguei lá era muito frio, no leste europeu ali, vocês sabem muito bem, muito frio. É semelhante a Rússia, ou até pior, ou igual? É semelhante a Krasnodar. Krasnodar, que é tão frio, Exatamente. Neva, o inverno é frio, mas não é tão rígido como Moscou, São Petersburgo, mas a princípio, saindo do Brasil, eu senti muito, né? Chegar lá pra treinar nesse inverno, foi bem complicado, tanto é que meu primeiro ano não foi um dos melhores, né? Entendi, mas não tinha brasileiro, então? Tinha brasileiro. Tinha um brasileiro. Tinha um brasileiro que já tava, de certa forma, adaptado, e do São Carlos nós fomos em quatro, né? Isso que ajudou muito, então foi dois pra uma equipe, e eu e mais um, pra uma outra equipe, tanto é que o Emílio, que foi comigo, até virou meu padrinho de casamento, menino também, super gente boa, então, isso acabou segurando, como você bem falou, um ajudou o outro, como você teve essa ajuda também, tive ajuda, e eu acho que... Eu acho que a obrigação, né? De contar com patriotas, quando encontram com outras pessoas que têm fase de adaptação, acho que eu, particularmente, eu não tinha isso. nem patriota, né, cara, um ser humano, né, você ajudar, estender a mão, você e o Castanho falaram muito sobre estrenadores que são humanos, eu acho que todos nós temos que ser, né? E isso ajudou, de certa forma, que a gente segurasse ali o rojão, porque no começo era complicado, até a questão de comunicação, cara. Eu tinha que combinar com a minha família, a Natália entrava no MSN, comprava lá um cartão, ia ligar pros meus pais, não tinha essa facilidade de comunicação. Então foi um período, assim, mais essa dificuldade de enfrentar essa solidão e adaptar um lugar novo do que propriamente o país em si. Maravilha. E quando você foi convocado pela primeira vez pra seleção da Armênia, você ainda estava atuando no futebol? Não, ou já tinha saído pra... Não, eu ainda estava, eu saí no período da Armênia, do Ararat, eu fui emprestado pra uma equipe da França, por trâmites de empresários, aí eu acabei voltando pra Armênia, e eu estava ainda na Armênia, isso foi em 2008, e acho que isso que mudou, de certa forma, a minha carreira, talvez eu não tivesse chegado, difícil saber, difícil prever, mas a princípio, de fato, ter me naturalizado me ajudou demais. Imagina, mas assim, pra gente não perder o fio da minhada, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre o seu período na seleção, todas as suas experiências, enfim, mas assim, só pra dar continuidade, você saiu depois de seis anos, sempre atuou no mesmo clube na Armênia? Não, foram dois clubes, esse período meu de empréstimo, de certa forma, quebrou o vínculo com o Ararat, eu voltei para o Pionic. São dois clubes grandes lá? Sim, o Pionic foi campeão 11 anos seguidos, é a escola do Mictarian, do Carlem, que você conheceu, então, era uma escola muito boa. Eu lembrei o quão fanáticos os armenos são de futebol, cara, eu lembro assim, a gente teve a oportunidade de jogar junto na casa da arte, e a gente encontrava com o armenos na rua, a gente estava no chope, alguma coisa, e todo mundo abordava você, cara, você virou um ídolo nacional. Na verdade, nós fizemos história, o futebol armeno, ele passou assim, desde a quebra do Norte Sulvê, a federação se formou, e eles sofriam muito, cara, era aquela seleção, tomava bancada, perdia de muito, e essa geração do Nictariana que foi a que eu peguei, cara, a gente fez história, a gente revolucionou de certa forma até a mentalidade, hoje em dia o futebol armeno melhorou muito, e eu tenho também esse feedback, eu tenho esse carinho deles, porque eu fui uma das pessoas também que tipo, não só em campo, mas também fora, eu tive muito essa questão de cobrar a federação, cobrar os jogadores, porque pra mim, pessoalmente, como você foi atleta, você sabe, um jogo desse forte, cara, é o jogo da minha vida, não tem amanhã, então, esses 11 anos pela seleção, eu sempre desempenhei muito bem, tive altos e baixos em clubes, mas na seleção, não sei, se era a motivação extra, não sei, eu sempre fui muito bem, então, os armenos, eles tinham assim, até hoje, cara, ser sincero pra você, comigo e com os meninos dessa geração, porque, cara, se a gente for pegar em números, em história, a gente revolucionou e mudou muita coisa. Que legal, Pisa, saber que você fez parte dessa revolução, no futebol, que até então, carecia de ídolos, carecia de alguém pra poder realmente tomar a frente e ser ativista em uma causa, e você fazer parte disso aí, realmente, eu acho que é algo, ficou pra história, agora falando um pouquinho mais da sequência da sua carreira, foram seis anos ali na Armênia, e saí da Armênia, então, foi o primeiro país que você atuou pós-Armênia, foi Rússia? Foi Ucrânia. Ucrânia. Como que foi aí essa transação, foi fácil da minha adaptação em outro país assim, do SOT? Essa é a grande questão, cara, como eu já estava adaptado na Armênia, como eu mudei pra Ucrânia, um país, de certa forma, com o futebol já um pouco, um pouco mais não, bem mais envolvido, por conta do Shakhtar, do Dínamo, cara, eu me adaptei super rápido, não tive problema nenhum de adaptação, eu assinei um contrato de três anos na época, fiquei só cinco meses. Qual o que você foi lá? Metalurg Donetsk. A gente brincava que era o primo pobre, né, de Donetsk, porque o Shakhtar, não tinha como comparar, mas foram cinco meses assim pra mim, cara, também, muito bom, porque eu, era a oportunidade que eu queria, cara, eu estava seis anos na Armênia, já na seleção, então, quando apareceu essa oportunidade, falei, cara, eu vou agarrar esses três anos, eu vou dar a vida, tal, e esse planejamento meu, de três anos, durou só cinco meses. Ah, foram só cinco meses? Só cinco meses. O que aconteceu nesse? Porque eu fui tão bem e na seleção eu estava bem, que eu já fui contratado pelo Cubã. Eu me recordo que o investidor, o dono do Cubã era o mesmo do Metalurg, certo? Exatamente. Que era um crâniano. Um crâniano. Mas ele é descendência armena, né? Ah, é, aparentava mesmo, a descendência dele parecia de abrir, mas não sabia. Exatamente. E aí tudo aconteceu rápido, esses cinco meses eu fui muito bem, o Cubã foi muito bem, e o Petresco, na época, não sei se você chegou a pegar o Petresco no lugar ou não, talvez no Dinamo, né? Você jogou contra ele. O Cubã tinha feito baita de uma campanha e tinha classificado para o top 8 da Liga Russa. Na época, eles mudaram o formato porque eles mudaram o calendário. Eles fizeram o calendário europeu, então eles mudaram o formato para se adaptar. E aí o Cubã tinha se classificado para esse top 8, o único time pequeno, na verdade, ia classificar. E aí o Petresco precisava de um meia. Isso foi em 2012? 12. É, porque eu cheguei em 13? É. Não era esse formato. Na verdade, acho que era final de 2011, acho que foi em janeiro, 12, que eu fui para lá. E aí o Petresco precisava de um meia, como era o mesmo dono, e falou, tem esse jogador aqui no meio do time lá na Ucrânia. Aí ele assistiu o jogo, aquela história, né? Assistiu o jogo da Armênia contra a Rússia lá em São Petersburgo, adivinha? Fiz um gol. De volta. Não. Não? Pé direito, hein, Xandão. Foi. Fiz um gol contra a Rússia lá e ele estava assistindo e aí fizeram a transação. Cara, esses russos, você conhece, né? Os russos são malucos, cara. Cheguei de férias, falei com os meus pais, com a minha família, falei, nossa, cinco meses na Ucrânia, adaptei bem, Natália gostou, a cidade é pequenininha, tranquila. Voltei de férias, cheia de feijão, falei, vou ficar lá o ano inteiro, né? Passa tempo, que eu adorava. Cara, cheguei lá, o diretor me chamou e falou, você foi negociado. Falei, como é nas férias? Ninguém falou nada, você foi negociado, você tem que ir pra lá hoje, porque eles vão pra pré-temporada, acho que na Espanha, não é. Cara, eles são malucos, me negociaram e eu nem sabia quanto que eu ia ganhar. Não, não preciso acertar salário e tal. Não, você resolve não sei com quem. Aí esperei o cara chegar, acertei salário assim de boca, botaram num carro, falou, você vai de carro. aí era tão longe, acho que dava o quê? Uns quatro horas. Ah, cara, não era tão longe, mas botaram, botaram num carro, um cara que eu não conhecia, aí chegou na fronteira da Rússia, botaram, pegaram outro cara de carro pra ir pra Krasnodar. Nossa, achando, lembro que eu cheguei em Krasnodar, naquela base, mas eu chorava, ligava pro meu pai, falava, pai, o que eu fui fazer? Eu tava bem lá na Ucrânia. Ô Pise, eu lembro quando eu cheguei do esporte de Portugal. É, então. Pra Krasnodar, pouzei naquele aeroporto, parecia mais uma rodoviária. É. O que que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu, cara? Ficou lá, tem um arrependimento, mas assim, imagina. É, como eu falei, você e o Leandro me ajudaram muito a suportar aqueles primeiros seis meses, porque assim, a hora que eu tive no choque, eu já tinha tomado esse enxogo, falei, deixa eu ajudar o Xandão. Por isso, você fez questão, porque você também já tinha passado por isso. É, e na época quando eu cheguei, tinha o Marcos, o Urenia, que me ajudou, que me ajudou bastante, ele é a esposa, e o Zelão. Sim. Mas o Zelão era outra pegada, né? O Zelão era o cara da night, eu nunca falava, ah, Zé, não dá, então o Zelão era mais, a gente, lógico, um cara super gente boa, mas ele tinha o estilo de vida dele, e eu mesmo, então a gente, lógico, estava sempre junto, mas até de tardezinha, né? Depois eu ia dar o rolê dele, eu ia para o CT, nem em casa tinha ainda. Mas eles ajudaram também, então acho que, acho que é normal esse processo, né? Com certeza. E o Metalurgo, cara, tinha uma base, Xandão, uma estrutura de CT, era top. Não vou perguntar se era pior do que o do Kuban, com certeza que é uma ali. O estilo do Krasnodar, não sei se você chegou a conhecer do Krasnodar lá. Não cheguei aí pessoalmente, mas vi a imagem. É, não, é absurdo. É, e o Metalurgo tinha a mesma, a mesma, a mesma estrutura, cara, de base. Tanto é que em 2011, quando começou a sua confusão, Ucrânia e Rússia aí, o pessoal invadiu o CT lá, e fez de base para os militares, que era baita de uma estrutura, tinha hotel dentro. Cara, que loucura, meu. E assim, eu, agora chegamos na Rússia, que é onde eu queria entrar um pouquinho mais, que é onde a gente atuou juntos, né? Temos algumas histórias ali, que a gente vivenciou, e essa sua chegada no Kuban, assim, um ano depois eu cheguei também, e eu me recordo, cara, que o, quando eu cheguei, a gente foi me passado, assim, algumas metas, alguns objetivos, que, que o clube tinha, né, em conjunto, em comum, que até então a gente não tinha, na história, o Cubano não tinha disputado nenhum torneio europeu. E a gente, quando eu cheguei, foi nos últimos seis meses ali do, do campeonato russo, 2012, 2013. E, estávamos bem classificados, nós estávamos em quinto, ou sexto, eu não me recordo, faltavam alguns jogos ali, uns dez jogos, mais ou menos, e a missão que nós tínhamos era o quê? Classificado tinha para Liga Nova. Para Liga Nova. Eu me recordo assim, muito bem, porque foi um dos meus objetivos, meus motivos, algo que me motivou a ir para o Cubano, sair do esporte e ir para o Cubano, óbvio, uma oferta financeiramente muito boa, não vou negar, né, mas o fato também de estar chegando em um clube que vai disputar, vai competir, apesar de não ser um top, um dos tops ali da Rússia, mas naquele momento, o clube estava vivendo um momento mágico, né, e eu cheguei ali para compor o elenco, enfim, foi, foi muito, muito bom, né, ter chegado naquele momento, porque a gente tinha muitos estrangeiros ali, e que todo mundo me abraçou, né, eu lembro que o, que o Angel Dalbert, o, o Ibra, o Ibra, o Ibra, o Ibra também é gente finíssima, cara, Marcos Urenha, Marcos, é um jogo contra o Volga, lá, essa aí já é a imagem da gente classificando o time para a Liga Europa, mas pode, pode, essa imagem, cara, olha a minha cara, olha a minha cara, esse jogo, se eu não me engano, estava a menos 15 graus, com sensação de menos de 19, algo assim. Esse jogo, acho que eu dei um passe para o Aras, o Aras que jogou. Foi, exatamente. É muito frio, cara. Cara, pode reparar, eu joguei calça térmica, blusa térmica, e, cara, eu não lembro, eu não vi a hora de acabar o jogo para eu entrar no chuveiro quente. Eu não sei o que os especialistas dizem, mas essas coisas térmicas aí não adianta nada. Para mim não adianta nada. Não adianta nada. Eu vi no último jogo que eu joguei de térmica, porque eu sentia fobia, cara, e não esquenta nada. Não esquenta nada. Joguei com duas luvas nesse jogo também, mas assim, a gente conseguiu o resultado, acho que foi 1x0, 2x0, não lembro exatamente o resultado, mas assim, foi um choque da realidade para mim, mas foi importante esse jogo, porque eu vi tudo que eu poderia enfrentar, ainda bem que eu comecei já no pior cenário. No frio, fora de casa, campo ruim, foi horrível, foi horrível, mas assim, o resultado foi bom, foi bom, o bicho foi ótimo. Lá o nosso time na época estava tendo um investimento muito grande nessa questão também de premiações para conseguir os objetivos, eu me recordo que esse jogo aí, se não me engano, foi 10 mil dólares de bicho, eu nunca tinha pego tanto bicho em um jogo só, e assim, eu fiquei assim, pô, os caras, muita grana, meu, os caras pegavam, pagavam na mão, e... No último jogo da temporada anterior, nós disputamos esse top 8, e o último jogo, nós estávamos ganhando do Dinamo de Moscou, e tomamos um gol no último minuto, cara, o Petresco saiu bravo, chutando tudo, nós não íamos brigar lá em cima, nós ficamos em oitavo, porque foi top 8, mas fizemos resultados, assim, jogos muito bons, repercutiu muito e tal, e aí o Petresco, ele era meio doidão, saiu chutando tudo e tal, e... Nós tínhamos um baita de um prêmio, cara, para não ganhar nada, eles iam andar, o presidente entrou no vestiário, falou, pelo jogo, da forma que foi, pode passar na sede que eu vou pagar o prêmio, era 15 mil dólares, pagou integral, pagou integral, caramba, cara, eu também, também nunca tinha visto tanto dinheiro, Xandão, não sei se você passou por isso lá, eles deram um prêmio no último dia, cara, tinha um acúmulo de prêmio, não vou falar a quantidade, mas deram uma cacetada de dinheiro para nós, mano, e eu falei para o Natália, como que eu vou levar isso aí, Natália? Cara, fizemos um bolinho, enfiamos na malinha da Laysa, Natália ficou com um pouco na jaqueta, porque eu falei assim, o limite é 10 mil, faz bolinho de nove, se der ruim, eles acham só um bolinho, enfiamos na bolsinha da Laysa, cara, eu fui daqui, daqui, olha, eu fui de cras nadar no Brasil sem dormir, cara, preocupado, imagino, eu já fiz essas loucuras também, e a Natália, a gente tem cara que tem dinheiro, ah, a Natália dormindo, queria matar, eu, Natália, o povo olhava para mim e falava, ai meu Deus do céu, Natália falava, ah, eu falo para você, cara, eu também, assim, já fiz umas loucuras como essas aí, justamente porque, né, lá tem esse hábito, né, de pagar as premiações, não sei se hoje é assim ainda, né, mas na época pagava tudo em cash, e como faz? Não dá para, tipo, sei lá, era algo assim, fora do que estava combinado em contrato, não dá para você, tipo, comprovar a origem, então era muito complicado, eu já fiz uma loucura de vir com muita grande, é, dá medo, só do sapato, cara, embaixo da palmeira, ah, mas se o pé é grande, dá para trazer bastante, meu tênis da Natália, da Roberta, se ela trouxer, não dá para trazer 100 dólares, eu não tenho coragem de fazer mais isso, eu já vi policiais, assim, nas revistas, assim, quando vai passar no raio-x, de parar o cara, e pedir para tirar o sapato, pedir para ele, é, muito que aí, então assim, eu corri o risco, graças a tudo, eu nunca fui parado, mas eu já cheguei a correr uns riscos assim, cara, mas, enfim, voltando um pouquinho aqui, sobre a questão desse jogo, enfim, desse momento nosso, que nós tivemos a oportunidade de atuar, atuar juntos, é, me recordo que, foi uma sequência de 10 jogos ali, que faltava quando eu cheguei, cara, a gente jogou, acho que a gente ganhou uns 7, ou, é, tivemos muitos jogos, muitos jogos, em casa também, a torcida empurrava demais, era muito gostoso de jogar ali, e conseguimos o objetivo, né, classificou o clube, pode até passar a foto aí, produção, aí, olha só o estádio, cara, que lindo, e classificamos o clube pela primeira vez na história, 85 anos naquela época, nós já estamos com 95 hoje, é, primeira vez que nós classificamos o clube para um campeonato, uma competição europeia, né, então, é, a gente ficou marcado na história do Cubano, uma pena que o clube hoje já não existe mais, uma pena mesmo, porque, devido a situação da, da, da crise, né, devido a, a briga entre, é, Rússia e, e Ucrânia, e Ucrânia, né, o nosso investidor, né, na época do clube, era ucraniano, e acabou se retirando, a primeira, primeira crise que aconteceu, foi aquela indexação da, da Crimeia, a Crimeia que foi em 2011, 2011 iniciou, exatamente, mas eu lembro que em 2014 foi quando o bicho pegou, é, então, em 2014 foi quando você já tinha saído, inclusive, putz cara, aquela base militar que tinha do lado do CT do, do, do clube do Cubano, era o dia inteiro passando o avião pra lá, pra cá, foi, foi loucura, me recordo assim, foi uma cena de terror que a gente viveu ali, imagino agora, né, com, né, com, toda essa cenária de guerra que tá acontecendo atualmente, né, em 2023, mas na época já começou, já esse burburinho, foi muito complicado, e devido a isso, o nosso investidor, que era ucraniano, se retirou, o governo de Krasnodar assumiu o clube, infelizmente, a nossa folha salarial era muito grande, né, contratamos ali em 2014, 2015, 2016, jogadores renomados, eu lembro que, né, eu joguei com o de Brux, Cicê, lá no, no Club Marcos Andar, o Hugo Almeida, que era da seleção portuguesa também, enfim, número de jogadores ali renomados, eles investiram muito, depois eu consegui manter, né, essa folha, e infelizmente com o tempo, acabaram não conseguindo honrar também com, com os pagamentos dos contratos, inclusive eu fui um dos, dos atletas que no final do contrato ali, eles deixaram de pagar os últimos quatro meses o meu contrato, foi quando o time também já desestabilizou totalmente também, e acabamos sendo rebaixados para a segunda divisão, e eu saí com essa dívida, né, de quatro meses, mas depois, antes de acontecer a fechamento, né, do clube, enfim, eles conseguiram pagar, assim, então assim, não tenho o que reclamar, né, honraram tudo que me deviam, eu ajudei dentro de campo, enquanto havia investimento, não só eu, como você, como todos que passaram por lá, alcançando os objetivos, mas infelizmente, né, essa guerra entre Rússia e Ucrânia, acabou atingindo muito o Cubã, e acabou hoje sendo extinto, né, onde deu espaço para o Krasnodar, exatamente, que é um outro clube da cidade, que você teve a oportunidade de jogar, e estava ali no início de um projeto, e hoje é uma baita, e consolidada, né, no futebol russo, e também no cenário, né, europeu, já, já, campeão de competições europeias. Na verdade, Xandão, eu não queria sair do Cubã, cara, você sabe muito bem do carinho, que a torcida tinha música lá, que era o Pizza, Pizza e tal, eu não tinha intenção nenhuma de sair, na verdade, o que eu cobrei muito eles, era uma renovação de contrato, porque eu não tinha um contrato de certa forma expressivo como vocês, que estavam chegando, e os meninos que eram também na minha época, a maioria renovou, e o meu, eles, cara, você assinou, você vai ficar até o final, e eu falei, ah, não, justo, não, não, não está nada, nada que a gente não acordou, está no papel, mas eu gostaria sim, de um aumento e tal, eu tenho jogado, tenho participado bastante e tal, e aí já tinha surgido já a oportunidade de ir para o Krasnodar, né, e aí ir para o rival do jeito que estava, eu não queria mesmo, mas aí como você falou, cara, a gente tem que pensar às vezes na, às vezes não, a maioria das vezes na questão financeira, e o Krasnodar já era um projeto que foi apresentado para mim, meio que até eu falei, será? Não me parece ser tão real esse projeto, eles tinham já projeto de estádio e tal, o CT deles era assim, absurdamente bem estruturado, então na verdade a minha saída do Cubã, infelizmente foi por questão do clube, de não querer renovar meu contrato, ou na verdade aumentar salário, mas no fim, tinha que ser assim, deu certo também no Krasnodar, tanto é que eu me considero o rei da classificação para a Liga Europa, eu classifiquei os dois clubes da cidade para a Liga Europa, depois com o Krasnodar a gente veio a classificar, mas aí eu acabei saindo também, não jogando na Liga Europa, infelizmente, mas o Cubã, assim é o clube que eu gostei mais de jogar, cara, que sim, se eu pudesse ter ficado lá a minha carreira inteira, talvez eu tivesse ficado, a cidade, a torcida, eles me abraçaram, eu desempenhava também muito bem, muito à vontade ali, então, assim, acabei saindo por, você bem sabe, né? Sim, sim, às vezes a gente se adapta, você está bem no clube, mas às vezes nem por questão nossa, às vezes o clube, igual na Ucrânia, os caras me venderam e nem me falaram. Futebol é isso, né, cara, infelizmente, tem situações que fogem o nosso conflito, foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo, porque, como você falou, eu também tinha um carinho enorme pelo Cubã, foi o clube que eu mais atuei na minha carreira, que é o país que eu mais vivi na minha carreira, foram quatro, três anos e meio no Cubã, e depois, né, mais de cem jogos no clube, então, assim, eu tinha uma identificação gigante com o Cubã, a ponto de, justamente, considerar também uma renovação, eu cheguei a conversar na época com os diretores, mesmo time ali naquela situação de play-off, ver se não caía, caía, não caía, a gente estava negociando uma renovação, só que eu falei, olha, se a gente cair para a segunda divisão, e vocês não vierem com os investimentos, eu não vou conseguir continuar, cara, eu preciso, né, pelo menos ter umas garantias para poder continuar, não que eu deixaria de honrar o clube, porque está na segunda divisão, se eu saí, por exemplo, saiu na época o nosso investidor ucraniano, saiu, entrou o governo, o governo, putz cara, não conseguiu manter, né, os compromissos que tinham conosco, então, isso deixou todo mundo com o pé atrás, e foi uma situação, aí o time infelizmente caiu para a segunda divisão, realmente, né, foi efetivado, foi justo no momento que acabou o meu contrato também, então assim, a gente chegou a falar sobre renovação, só que a hora que caiu, putz, aí todo mundo já ficou meio silencioso, fui para o Brasil, então assim, acabou que não sendo algo do jeito que eu queria, mas a ideia era dar continuidade, porque realmente foi um clube que eu me identifiquei muito assim como você, mas, acho que todo mundo que passou ali, cara, eles abraçavam a gente muito, e outra também, né, acho que na questão eles abraçavam a gente, o desempenho do time era muito bom, tinha resultado, então quando tem resultado, o time da liga, né, que a gente fala, como você bem falou, cara, nós fizemos jogos muito, muito bom, classificar o time pela Liga Europa, já foi um feito, assim, absurdo, porque o nosso time era muito bom, né, e a sequência dos anos que eu acabei saindo, vocês ainda continuaram bem, né, porque o time tinha uma base muito boa, mas, infelizmente, futebol envolve política, envolve questão financeira, são vários fatores que influenciam o contrato, e até no fechamento de um clube, né, felizmente. Com certeza, feliz. E assim, saindo do Krasnodar, aí você já saiu da Bússia, foi para qual país depois? O Cazaquistão. O Cazaquistão. Fui para o Cazaquistão. Cara, não era a minha intenção, eu fui para o Krasnodar, aí tive, já no começo, já, como eu bem disse, não era a minha intenção ir para o Krasnodar, fui para a questão financeira, cheguei no Krasnodar também, já estava adaptado à cidade e tal, não tive problema nenhum. Você continuou morando no mesmo lugar? No mesmo lugar, era vizinhos ali. Pois é, fiz questão de continuar ali, já conhecia tudo, conhecia vocês, estava próximo dos amigos, mesmo jogando contra, só que eu acabei saindo do Krasnodar, cara, por questão de estrangeiro, número de estrangeiro. O Krasnodar também contratou, 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 e aí, me vi numa situação de que, o Mamaev tinha chego na época, lá do CSKA, e o Mamaev, não sei se ficou sabendo da história dele e tal, é um cara super arrogante, super russo, né, russo é, sem generalizar, mas ele era uma pessoa assim, um cara super arrogante e tal, e aí, ele começou a jogar na minha posição, e, e aí, o treinador falou, cara, não consigo, se eu tirar russo, botar estrangeiro, não tá batendo, tá no limite. Falei, beleza. E aí, fiquei lá cinco meses, jogando pouco no banco, e aí, tem essa questão de, de motivação e tal, não sou muito ligado a isso, mas eu fiquei quietinho, cara, treinando por conta da seleção, né, cara, a seleção sempre tava nessa, nessa caminhada, e aí, o treinador me chamou, cara, falou, cara, não tem o que fazer, vou ter que botar a ser pra jogar, vou ter que mexer no time, botar a ser pra jogar, cara, nos treinos, nos jogos, quando você entra, e aí, no finalzinho, eu comecei a jogar, só que já tinha essa proposta do Cazaquistão, e eu já conheci o Cazaquistão, porque eles, desde a época do Cubano, eles encheiam o saco, cara, vem pro Cazaquistão, vem pro Cazaquistão, falei, ah, vou no final da carreira, né, agora não, e aí, por conta dessa questão do Krasnodar, eu acabei indo pro Cazaquistão, cara, e, assim, não foi minha melhor opção, em termos de qualidade de vida pra família, mas, de novo, financeiramente, foi muito bom, porque, diferente de um atleta que começa cedo, ou sai cedo em clubes grandes, eu comecei, de certa forma, a me destacar, já com 26, 27 anos, né, então, financeiramente, pesava muito pra mim, essas decisões, e aí, o Cazaquistão, foi uma decisão ruim, que, que deu certo, foi uma decisão ruim, porque a Natália tava grávida, e, é, aí, eu, eu fiquei praticamente o ano todo sozinho, e, financeiramente, foi muito bom, então, tinha toda, toda essa questão psicológica, e, e, e o Xandão, Xandão, olha, você, na verdade, é uma pessoa que eu me aproximei, é, por conta disso, cara, essa questão familiar, é um cara família também, e eu, nossa, cara, eu ficava doido sem a Natália, cara, eu sentia muita falta, e, cara, Natália é grávida pra eu fazer, então, eu fiquei no Cazaquistão, disputei uma temporada inteira lá, no Cazaquistão, mas, queria sair, queria sair, é ruim, é ruim, é ruim, é, é uma cidade do interior, não, uma cidade do interior, uma cidade do interior, a cidade respira futebol, cara, uma delícia pra jogar também, estádio cheio, e tal, mas qualidade de vida, só que eu estava sozinho, sem a Natália, e aí eu, falei, vou voltar pro Krasnodar, porque eu fui de empréstimo, né, eu tinha um contrato muito bom com o Krasnodar, e eu aceitei a proposta do Cazaquistão, que era melhor ainda, mas com o empréstimo do Krasnodar, que se desse ruim, eu tenho a garantia do Krasnodar, e aí de novo, cara, já com 28, já os caras do October, não, a gente quer renovar, eu nem fui tão bem, cara, se for pensar assim, eles compraram o meu passe, e renovaram por mais dois anos, aí eu acabei ficando também mais um, no caso, o segundo ano, aí teve essa questão também, de investidor, teve problemas, e aí eu fui para a Arabia Saudita. Cara, você bateu num ponto aí, que me fez, assim, pensar, lembrar, de momentos, assim, da minha carreira também, assim, da minha vida pessoal, sobre essas, essas situações, né, da nossa, da nossa carreira, de a gente ter que tomar decisões importantes na nossa carreira, né, a gente vai para um projeto, que vai, enfim, envolver, mais a questão de, de uma qualidade de vida melhor, vai viver bem, vai, enfim, ou vai para um outro lugar, que financeiramente vai ser melhor, mais vantajoso, são decisões difíceis de tomar, eu falo por mim, porque muitas, muitas vezes, eu tinha opções para, para, para escolher, né, e é muito difícil tomar essas decisões, né, é muito complicado, porque você tem medo de errar, tem medo de tomar a decisão errada, e depois se arrepender, ainda mais uma carreira extremamente curta, como é a carreira de um atleta, né, eu me recordo que, essa minha chegada no, na Rússia, cara, é, devido a, ali no início, como eu falei, foi muito complicada a adaptação, né, muito por, por você e o Leandro, ter me ajudado ali, foi o que nos, nos fez sustentar ali, para poder, aguentar depois o resto, né, dos, dos três, quatro anos que eu cumpri ali, mas eu lembro que, eu fiz, acabou o meu contrato na Rússia, cara, é, eu fiquei sem clube, seis meses, antes de eu acertar o meu, aliás, acabou o meu contrato no Cubano, eu fiquei sem clube, seis meses, antes de eu acertar o meu, com a Rússia, ah, e esses seis meses, eu me recordo, nesse tempo que eu fiquei no Brasil, né, esperando para definir, acabou o meu contrato em março, e acertei com, com a Rússia em agosto, eu me recordo que, nesse tempo no Brasil, é, a Roberta teve que procurar, tratamento psicológico, cara, ela teve que fazer terapia, assim, eu não falo, que eu não, eu não fiz, talvez muito por orgulho, naquele momento, hoje eu vejo a importância, de ter, um acompanhamento, alguém que pode te ajudar, a tratar essas questões, é, emocionais, porque se você ficar guardando, guardando uma hora, você vai explodir, e a gente viveu, ali, quatro anos na Rússia, é, como eu falei, a gente se adaptou, tudo, mas, cara, não tem jeito, você está longe do seu país, é outra cultura, outra língua, é o clima, assim, é o frio absurdo, é, às vezes, muitas vezes, sozinho, né, só você e a sua esposa, não tem, às vezes, amigos de verdade, para poder compartilhar, aqueles momentos, é, às vezes, eu ia, eu ia concentrar, eu ia viajar, a Roberta ficava sozinha, porque não tinha amigas, então, assim, foi muito difícil, foi muito difícil, eu acredito que, para todos que, que saem do Brasil, tem que abdicar de alguma coisa, e, assim, a gente não se arrepende, de maneira alguma, porque foi onde deu a tranquilidade financeira, esses quatro anos que eu fiquei na Rússia, né, que nos permitiu, até mesmo de tomar decisões racionais, até mesmo de, de, eu vou mudar a carreira, eu parei com 33 anos, eu estou com 35, 32 anos, e meio que eu finalizei minha carreira, mas eu só parei, naquele momento, óbvio, devido às circunstâncias, que me aconteceu pessoalmente, naquele ano, mas, só parei, porque, financeiramente, graças a Deus, eu estava já tranquilo, a ponto de tomar aquela decisão, mas isso só foi possível, por causa daquele contrato na Rússia, então, assim, o esforço valeu a pena, valeu a pena, mas, o desgaste emocional, psicológico, é muito grande, é muito grande, queria falar, se você contasse um pouquinho dessa, se você tem alguma experiência, assim, que, que você possa deixar, também de relato, assim, que vocês viveram, que acabaram sendo um desgaste emocional, você ou a Natália, que possa até, contribuir, né, pro nosso público. Não, tem, tem bastante, cara, a gente passa por situações, que às vezes é complicado, é, por essa questão mesmo, você está longe de casa, numa cultura diferente, num ambiente que, não, não, num ambiente hostil, mas num ambiente totalmente, sei lá, atípico, né, não, teve várias situações, na verdade, eu quando estava na Armênia, eu cheguei a fazer terapia, online, é uma porcaria, cara, não faça online, mas, mas eu tentei, porque eu também, também tive essa questão, né, fora de casa, sozinho, muito desgaste psicológico, na verdade, né, por conta de estar num lugar diferente, diferente, mas, na Ucrânia, cara, a gente, a gente viveu uma situação também horrível, eu estava, eu estava com a seleção na Irlanda, em Dublin, nós fomos para o último jogo da eliminatória, cara, um ambiente, assim, maravilhoso, nós estávamos brigando para classificar a seleção da Armênia, como eu comentei no início, fizemos histórias, brigando para classificar a seleção da Armênia, para uma Eurocopa, cara, para você ter a noção do ambiente que era, e a Natália, em Donetsk, sozinha, doente, sem falar o idioma, ela teve uma infecção urinária, eu não me lembro na época, cara, pancada, tadinha, e ela me ligando, chorando, volta para casa, e eu, cara, o que eu faço? Como eu vou largar aqui, Natália? Não, eu não aguento, aconteceu alguma coisa, ela estava muito mal, e, teve que ir no hospital, imagina, cara, sozinha, e você lá, e eu em Dublin, eu falei, nossa, como que eu vou jogar? então são situações que acontecem, a gente vê aí a vida de jogador, de futebol, de atleta, tal, mas somos seres humanos, como qualquer um, e situações dessas acontecem, e nesses países é muito mais difícil, né, cara, por conta da cultura, idioma, e, bom, felizmente a Natália está bem, passou por isso, acho que foi muito mais traumatizante para ela, do que para mim, mas, bom, imagino, o que ela passou naqueles momentos ali, mas eu, de certa forma, não sabia o que fazer, cara, peço dispensa da seleção no último jogo, e a Natália mal, então são situações que acontecem, mas, igual você falou, cara, você tem que fazer um sacrifício, hoje, a Natália, talvez entenda, ela tentou me, me, me enforcar umas 10 vezes, mas hoje ela entende, mas, é isso, cara, é isso, a gente tem que abdicar, tem que abrir mão de algumas coisas, eu, eu, cara, eu, igual você falou, cara, eu queria largar a mão, ir embora, queira lá ficar com ela, mas, tinha questão, todo aquele ambiente, para classificar a seleção da Armênia, baita de uma campanha, até arrepia, cara, e, e ela naquela situação, então, são situações que acontecem, que realmente, cara, o desgaste psicológico existe. Pizzi, assim, falando, né, sobre essa, esse tema específico, eu me, me lembro, assim, muito bem, de um episódio que eu, que passou comigo na Bélgica, 2018, cara, não tem como esquecer, né, fica marcado na nossa mente, né, emocionalmente, a gente fica muito abalado, né, no momento, mas são coisas da vida, a gente, né, aprende com isso, mas eu me lembro que, 2018, eu completei 30 anos de idade, eu estava na Bélgica, no Sérgio Brugio da Bélgica, e no dia do meu aniversário, dia 23 de fevereiro, eu recebo uma ligação, da, né, dos meus pais, na, eu não lembro se foi meu pai ou minha irmã, acho que foi o celular da minha irmã que, que eu recebi essa ligação, imaginei, né, que era pra me cumprimentar, pra me felicitar pelos meus 30 anos, né, na época, mas foi pra dar a notícia que meu patinho é infartado, cara, putz, imagina, o meu chão caiu, né, toda aquela alegria de, de tá celebrando mais um ano de vida, foi por terra e, cara, eu sempre fui muito apegado, a minha família, meus familiares, mesmo, é, depois de casado, né, a ligação, meu pai com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha, com meus irmãos, a minha família toda é muito, é muito próxima, a Roberta até admira, né, a Roberta, minha esposa até admira essa relação que eu tenho com os meus pais, é muito, muito, muito próxima, então quando eu soube, né, que meu pai tinha infartado no dia do meu aniversário, eu fiquei chocado, e justo naquela semana, a gente tava, uma semana decisiva, é, do campeonato belga, segunda divisão do campeonato belga, a gente iria iniciar, a semana decisiva, que ia disputar os jogos finais, era ir de volta, e, o primeiro jogo, acho que ia ser, tipo, cinco, seis dias depois, do dia do, do infarto do meu pai. Mas, a princípio, você recebeu a notícia, e tinha alguma informação, porque às vezes, a notícia, ela vem vaga, você não sabe o que tá acontecendo, se te falaram tudo. A notícia veio, assim, de uma forma bem leve, a princípio, mas eu entendi a gravidade, né, o pai tava carvindo, caiu o quintal, putz, meu pai com 73 anos de idade, na época que ele tinha feito, e ele sempre foi muito ativo, muito ativo, ele não consegue ficar parado, ele é aquele senhor, que acorda, quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, pra varrer a calçada, com os dois joelhos, com a artrose, a artrose entre os quadinhos, nas costas, ele não, não tem mais condições, mas ele não consegue, ele, todo dia, ele vai no supermercado, eu falo pra ele, que é o parque de diversão, tudo isso, é, supermercado, então, ele é muito ativo, e naquele dia, ele resolveu pegar uma inchada, e tirar, né, o excesso de grama, a grama já tinha crescido muito, lá no quintal da casa dele, e, passou mal, né, depois de, de um certo esforço, e levaram ele pro socorro, e tal, princípio de infarto, aí já, já ficou, já encaminhou, já pra ambulância, e levaram ele pro hospital, né, da cidade, e aí um dia, ele já ficou, infartado lá, e foi, foi quando me comunicaram, né, mas foi assim, de uma forma leve, mas eu já entendi a gravidade dele, no primeiro momento, não tive outra, outra reação, que, que não fosse, ir pro Brasil, quanto antes, mesmo sabendo que, que estávamos ali, uma semana decisiva, é, pro clube, enfim, eu, eu sei das minhas obrigações profissionais, mas eu, imediatamente, já entrei em contato com o clube, pedi pra falar com o treinador, treinador, foi muito humano, é, Frank Verkald, eu trabalhei com ele, no Spartan em Portugal, e foi ele que me contratou, então assim, ele foi muito humano comigo, falou, Xandão, é o seguinte, eu vou te liberar, pra você ir pro Brasil, você vai, visita seu pai, eu quero que você volta no dia seguinte, porque eu conto com você, pra esses dois jogos finais, né, você é muito importante pra esses jogos, e foi assim que eu fiz, isso foi no dia 23 de fevereiro, no dia do meu aniversário, ele fartou, no dia 24, eu já embarquei pro Brasil, né, cheguei lá, no dia 24, se eu não me engano, no dia 25, eu já retornei, pra jogar, acho que dia 27, 28, eu não me recordo exatamente, o primeiro dia do primeiro jogo, mas eu me lembro que dia 23 ele fartou, dia 26 foi o aniversário dele, né, três dias depois, de 73 anos, e eu passei um dia com ele, fiquei ali uma tarde com ele, na hora da visita da UTI, porque não era liberada assim, de forma livre, e o tempo que eu tive ali pra estar com ele, enfim, com a minha fé, eu tive a oportunidade de orar com ele, falar, né, um pouquinho de Deus pra ele, pra que, não sei, eu não sabia o que eu podia esperar, né, eu sabia se eu ia perder meu pai naquele momento, então, eu tive a oportunidade de estar falando com ele um pouquinho sobre, sobre as coisas de Deus, sobre, evangelizando, né, ele que, sempre foi um homem de fé, mas, uma fé que não tinha tanta ainda direção, né, sempre buscou Deus em muitas religiões e tudo, mas, nunca teve uma direção, né, e eu como cristão protestante, acredito que eu tinha essa obrigação como filho também, de estar levando essa orientação pra ele, a gente orou junto lá, mas, eu voltei no dia seguinte pra Bélgica, ainda com aquela dúvida, porque ele ia fazer uma cirurgia, minutos antes de eu embarcar pra Bélgica, uma cirurgia importante, que era, ia colocar dois estentes no coração, estentes eu acho que é tipo um, é algo que abre as artérias, um dilatador, né, exato, pra poder fluir, né, novamente o fluxo ali de sangue, e, enfim, a gente ficou naquela expectativa, se ia dar, se não ia dar certo, graças a Deus deu tudo certo, eu voltei pra Bélgica, com o coração em paz, né, que deu tudo certo, foi bem sucedida a cirurgia, mas eu voltei, com, com algo no meu coração, se a gente for campeão, eu pedi pra estampar uma camiseta, com uma foto que eu tirei, com ele na, no hospital, né, e eu falei, se a gente for campeão, eu vou fazer questão, né, de, de expor essa foto, né, e realmente honrar meu pai ali, que ele foi tudo pra mim, desde sempre, né, e minha carreira, eu já contei um pouco da minha história, né, mas muito do, do que eu consegui na minha carreira, foi muito pelo esforço também, a dedicação dele como pai, né, sempre tá ali, incentivando e dando todo o apoio, e eu voltei, a gente jogou o primeiro jogo, a gente perdeu de um a zero, se não me engano, com uma falha minha, porque, fisicamente eu não estava, 100%, devido a todo o desgaste da viagem, de ida e volta em dois, três dias, e emocionalmente, imagina, tava muito abalado, apesar de ter corrido tudo bem ali a cirurgia, mas isso foi um impacto muito grande pra mim ali, emocionalmente, e eu não consegui estar 100% concentrado naquela partida, infelizmente a gente perdeu de um a zero, fomos pro segundo jogo com essa desvantagem, e eu me recordo que o treinador me poupou pra esse jogo, me deixou iniciando no banco de reservas, ele sentiu que eu não estava 100% ali pra aquele jogo, porém, as circunstâncias do jogo, o zagueiro que me substituiu acabou se machucando, se lesionando, foi aí que eu tive a oportunidade de jogar o segundo jogo, e no decorrer do primeiro tempo ainda, e conseguimos vencer esse jogo, ganhando de 3x1, conseguimos o título da segunda divisão belga, foi o meu primeiro título como profissional, eu não tinha ganho nenhum título ainda como profissional, então assim, foi uma explosão de emoções, e não tinha outra coisa que vinha na minha mente, que se não meu pai, e tive a oportunidade, até tem uma foto que eu tirei, pode pôr aí produção, que eu tirei, escrevi lá, toda honra e glória a Deus, esse título é pra você, papai, I love you, então assim, cara de menino achando, menino cara, eu tava com 30 anos, mas opi, eu sempre me cuidei, então assim, magrinho, 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 mas, essa é uma foto que eu tirei com meu pai no hospital ainda, quando ele tava ainda internado, antes da cirurgia, e tive a oportunidade de conseguir, esse título, juntamente com meus companheiros, e tive a oportunidade de honrá-lo aí, com esse título, depois eu cheguei, Próximos League, é isso mesmo? Ontem, tá vendo? Próximos League, é o nome de alguma, alguma empresa, bonita tá assim, é, e aí depois eu voltei pro Brasil, de férias, né, já com o título na mão, a medalha no peito, fiz questão de, de encontrar com ele, a primeira coisa que eu falei, pá, essa medalha é sua, tá lá com ele até hoje, né, campeão da, campeonato belga, segunda divisão, 2017, 18, e, cara, foi assim, algo surreal, que eu vivi naquele momento, mas é só pra ilustrar um pouquinho de tudo, que o atleta profissional abdica, né, abre mão durante a carreira, é, pra ir, finalizar sobre esse tema, é muito importante, a gente tá com a cabeça sempre centrada, ter o acompanhamento, sim, de pessoas que vão nos ajudar, né, hoje existem treinadores, coaches, né, motivacionais, não só motivacionais, que, essa questão emocional que ajuda você a tá com a cabeça totalmente preparada, pra todas essas situações, circunstâncias, né, como também existem pessoas psicólogos, que também podem estar ajudando, né, agregando, eu, como eu falei, cheguei a ter um pouco de preconceito quanto a isso em algum momento, eu acho que é natural, a gente acha que não precisa, mas depois que você vê a importância desse profissional, você começa a valorizar, isso foi assim comigo, e eu acho que é assim com todos que tem essa experiência, né, depois de ter tido algum episódio que marcou negativamente, emocionalmente, a vida de determinada pessoa, a partir do momento que você se abre, né, se permite a receber ajuda, né, deixa o orgulho de lado, eu acho que faz toda a diferença, pra que você possa levar com mais leveza, essas situações que podem ser traumáticas, né, muitas vezes. Não, com certeza, e muito se fala também um ponto de psicologia, depois de parar de jogar, até quando eu jogava, desculpa, eu pesquisei muito isso, porque eu sofri bastante psicologicamente, né, como comentei lá na Armênia no começo, e muito se falava do Neymar, Neymar levou os amigos, não sei se você percebeu, mas os africanos também, eles costumam levar os amigos, cara, e eu acho isso fundamental, se a pessoa tem condição financeira, se o clube dá estrutura, porque entra essa questão também, o cara tá próximo dos amigos, vai ajudar ele nessa questão de adaptação psicologicamente, então, muito se fala no futebol, ah, o cara sai daqui, leva 10, né, não sei o que, ninguém não faz nada, mas pro cara, pro rendimento dele, faz toda a diferença, é que eu saí numa condição diferente, não tinha condição de levar amigo, nem Natália, acho que não tinha condição de levar, tadinha, mas a questão é essa, então, se você pode cuidar da sua cabeça, não só do físico, que é primordial, mas cuidar da parte psicológica, eu acho que tudo que você fizer é válido, seja procurar um profissional, como eu fiz, ou seja levando um amigo, levando um parente, eu acho que essa questão, hoje em dia no futebol já se fala mais, com certeza, com certeza, como que foi, pós-Cazaquistão, foi Arábia? É, Arábia Saudita, foi outro tapa na cara, cara. Fala um pouquinho, como foi essa experiência? Porque Arábia Saudita, o clube que eu fui, era um clube com, com o intuito de não cair, era pra salvar um clube, eu nunca tinha passado pra essa situação, porém, cara, era o interior da Arábia Saudita, então eu queria abrir mercado, tal, e eu, bom, aceitei a ideia. É, interior da Arábia Saudita, eu tinha, 15, é, 15, ainda, eu acredito que ainda não, tava tão, ainda, desculpa, 15, 15 eu tava ainda no Cazaquistão, fechei o ano, foi 16, é, 16. Mas de qualquer forma, 2016 eu acredito que ainda era muito mais fechado o país ainda, né? Era fechado, eram só os três estrangeiros, tal. Eu digo, até mesmo pra mulheres, até mesmo, nos últimos anos, nos últimos anos que liberou dirigir, liberou o estádio, Felizmente, né? Demorou até. E, cara, no interior não podia usar bermuda, ou um... É sempre. Tem guarda religioso, cara. O cara me barrou no mercado, não, bermuda não pode entrar, volta pra casa. Os restaurantes tem duas entradas, tá escrito lá, family, né? Que é família, e single, que a tradução, pé da letra, seria solteiro. Então, eu sozinho, eu posso no restaurante, mas eu fico numa área onde só tem homem, então eu não vejo as mulheres. E lá as mulheres usam luva, usam niqab, né? Que cobre o rosto. Cara, eu já tinha ficado praticamente dois anos longe da Natália. Aí eu falei, o que que eu vim fazer aqui, cara? E deu tudo certo, a gente conseguiu, o All Ride, salvamos o time do rebaixamento, foi até contra o time do Hélio dos Anjos, lá também tem muito brasileiro e tal, então em questões de adaptação, em termos do futebol, foi tranquilo. Não tinha brasileiro nesse time, nós éramos só em três estrangeiros, mas assim, eu já estava bem adaptado, já dominava bem inglês, bom, já estava calejado. Mas a questão de cultura mesmo, cara, eu tomei um choque, eu falei, Natália, nem venha, nem venha que você não vai ter. Você ficou dois anos sem a Natália no Cazaquistão? É, no Cazaquistão, o primeiro ano eu fiquei sem, grávida da Manu, ela não veio. Primeiro semestre é gestação, segundo semestre é a Manu recém-nascida. Em 2015 a Natália foi, mas não foi, foi, mas não conseguiu adaptar, a gente chegou, estava menos 18, a Manu pequena, cara, foi uma confusão, e aí no meio do ano, ela falou, vou para casa, eu falei, Natália, vai, eu seguro aqui, mais metade do ano e volto, aí fui parar, mas cinco meses sem a Natália. Bom, em termos de futebol, já estava adaptado, como a gente conversou antes, teve toda essa situação, de ficar sozinho e tal, mas eu já estava adaptado, então eu já tinha essa, do mesmo jeito que os familiares, a ausência deles pesa para a gente, e também motiva, então vou passar por esse perrengue, para no futuro poder ficar bem com eles. E aí na Arábia também, que a gente foi super bem, salvei o time e tal, só que longe da Natália de novo, então a minha cabeça já estava, assim, cara, só estou indo para lugar ruim, não ruim financeiro, não ruim futebol, mas para a minha família, eu queria ficar com a Natália, cara. E aí, como eu fui bem de novo, eu fui para o Emirados, cara, aí apareceu o propósito do Emirados, falei, bom, agora vou para um lugar bom, é. Melhor, né? Cara, o Emirados, nós fomos, né, com o Cubão, fazer pré-temporada lá, e eu já, eu tenho muito comigo, esse negócio de mentalizar, de sonhar, e eu já falava, cara, jogar no Emirados, isso deve ser legal, jogar no Emirados, deve ser interessante, cara, é muito bom a qualidade de vida. Você jogou em Dubai mesmo? É, é próximo Dubai, eu joguei em Fugeira. Fugeira. É. Estive lá recentemente agora, inclusive visitando um dos nossos clientes. Ah, é? Foi o Dodô, o Dodô e Ramon, jogam lá no Corfacan. Ah, Corfacan, é próximo. A cidade de Fugeira, tem o Fugeira também. Sim. E, cara, qualidade de vida, absurda. Então, eu saí de um lugar muito ruim, para um lugar muito bom. e aí... Ah, a Natália foi contigo? Sim, sim. Aí a Natália foi, minha sogra foi, o Danilo estava lá, o Danilo Cirino estava do lado, cara. É verdade, você jogava lá do outro lado. É, passamos, não, o Danilo estava na primeira, eu estava na segunda. Ah, não cheguei a jogar contra o Danny Boy. mas passamos Natal junto com a Thalita, o Lucas recém-nascido. Então, cara, estava um lugar assim, maravilhoso. Isso foi quanto tempo ali? Em grados? Cinco meses também. Cinco meses também. E depois? Nesse final de carreira, eu comecei a... Comecei a... É, uma sequência grande, porque, cara, os caras são malucos, né, esses árabes. Tinha feito contrato de dois anos, estava indo muito bem, de repente, o cara falou, você não vai mais para os jogos. Eu falei, ah, beleza. Mas por que não vou ir para os jogos? Não, coloquei outro estrangeiro, estava precisando de outra posição. É um maluco, cara. Aí eu falei, ah, beleza, vou ficar aqui treinando. Não, vou ficar aqui treinando. Ah, cara, eu tenho jogos da seleção, não posso parar de treinar. E aí, até o final do ano, eu tinha seis meses, eles me deram seis meses. Falei, bom, então eu vou embora, obrigado. É maluco, cara, Sheik, Zara de lá, são doidos. Eu passei por isso no Catar. Eu assinei um contrato com Auxilia. Não sei se você sabe qual time. Não, não conheço. Auxilia da primeira divisão do Catar. Isso depois que eu saí do, depois que eu saí do Anji. Chegou essa proposta da Auxilia. Putz, eu cheguei lá, assinei um contrato, tal, tudo. Cara, eu assinei um contrato, no mesmo dia, à noite, os caras vieram e falaram, olha, a gente viu os seus exames aqui, e tal, você tem um probleminha no quadril e tal, a gente já quer ressentir com você. Cara, eu passei, não sei se você já ouviu falar do Aspetar. Aspetar é um hospital referência à FIFA, Barcelona, Bar de Munique, enfim, muitos clubes, de grande nível, vão fazer exames nesse hospital. Então, eu fiquei, das oito da manhã, às quatro da tarde, fazendo exames nesse hospital, fui aprovado nesses exames, chegou, desviro lá, o resultado dos exames, o médico deu lá o aval, aí o médico do clube, viu lá uma imagem lá, meio borrado, olha, não querendo lá você, acabei de assinar o contrato, como assim? Enfim, foi aquela briga, você já viu, aí em final, as contas do contrato que eu tinha de doze meses, tinha acabado de assinar também, eu fui também inflexível, poxa, eu não vou querer cobrar os doze meses, mas acabei de assinar. Os caras não querem, pelo menos, uma indenização, porque, poxa, não existe o que eles estão querendo fazer, né? Acabam acertando lá, trinta por cento do contrato, eles me pagaram, mas assim, os caras são malucos, malucos. Não, são malucos, e aí eu fiquei, fiquei surpreso, né? Falei, como assim, cara? Tava bem, fazendo gol, tal, e aí os caras falaram, tá aqui seis meses de contrato, você não quer rescindir? Falei, lógico, seis meses de contrato, cara, me deu seis meses na mão, aí eu falei, agora eu vou pra um lugar bom, agora eu falei, agora eu só quero pra um lugar bom, eu fui pra Grécia. Ah, você jogou na Grécia? Joguei, joguei na Grécia. O que time lá? Santi. É a primeira. Primeira, é. E aí eu fui pra Grécia, que era um clube também que já tinha entrado em contato comigo. Fui pra Grécia também, cara, que lugar, as ilhas gregas, o país ainda tava passando por toda um processo de reformulação, eles sofreram muito lá com a crise na Grécia, prende na prática lá. Mas a liga é muito boa, cara, a liga, o clube também muito organizado, mas financeiramente não tem o poder aquisitivo desses países, né? Mas o que é isso, qualidade de vida, levei meus pais, a Natália. É a hora que a gente tem que escolher, cara, não tem jeito, né? Ou você vai buscar uma opção com qualidade de vida melhor, ou vai querer abrir mão da qualidade de vida, buscar uma situação financeiramente melhor, que vai garantir, né, o futuro, enfim, da sua família. Não tem jeito, a gente tem que tomar essas decisões. E aí, é, acabei de tomar essas decisões, tinha seis meses de contrato na mão do Emirados, que era mais um contrato, fui pra Grécia, fiquei lá cinco meses, cara, numa paz, passei cinco meses tão bem com a Natália, com os meus pais, foi um sossego, a Natália adotou cachorro, a Natália fez eu voltar com o cachorro. A Natália fez eu voltar com o cachorro. Eu lembrei da Laysa. A Laysa, tem a Laysa aqui, ó, tem a Laysa, opa, tem doze, e o nome dela aqui, em Armeno. Cara, ó, vou falar pra você, ver se quiser, o cara, eu soube que ele tinha tatuado o nome dela no braço. É, você tava lá, né, no Cubano? Tava lá, lá no Cubano, lá na Rússia. O Xandão, com esse tamanho, com esse perfil xerifão, falei, vou esconder de Xandão, você não vai ficar bravo comigo. E tá escrito em Armeno, né? Em Armeno, a gente pegou ela na Armênia, Putz, cara, mas que história, que história. Mas, e, e aí... Só pra ilustrar a situação da Laysa, não faz as contas, queira ou não, é um refúgio, né? É um animal de estimação que acaba te ajudando a passar por momentos também difíceis, né, meu? Xandão, eu sempre tive um, virar latinha lá em casa, lá pra bater uma bola, chutar uma bola neles, pra deixar eles bravos, pra morder a bola, correr atrás. Só que a Natália, cara, a Natália é absurdamente apegada a bicho. E a Natália, foi a ideia dela, de pegar um animal. Na verdade, eu concordei por essa questão, pra ela ter uma companhia, porque como ela gostava, gostava não, gosta muito, foi mais a ideia da Natália. Como quem manda é ela, eu só a catei. E o Max, cara, era um cachorrinho que morava perto do CT, ele foi atacado lá, quase morreu e tal, e a Natália ia no veterinário visitar ele, e levou pra cá. A Natália... A Natália, se bobear, bota pra fora, pega os cachorros. A Natália é complicada. E foram esses cinco meses, cara, uma paz, só que aí vem a Arábia de novo, só que daí vem o Al-Shabaab, né? Ai, já. É, aí vem essa questão, puta, acabei de vir pra Grécia, e já acertando uma renovação na Grécia, falei, vou ficar aqui até o final de carreira, cara, financiamento, eu já tava tranquilo, né? Já era, queira um final de carreira, praticamente. E vem o Al-Shabaab, Arábia Saudita, aí eu falei, aí vem eu, dando uma de coitado aqui, não quero qualidade de vida, como é que eu vou falar pros caras da Grécia, que veio a proposta da Arábia Saudita? Mas o Al-Shabaab é Riad, não é? É Catal. É Riad. Já muda um pouquinho o Senado. Muda totalmente, cara, muda, a Natália adorou. Aí, aí eu acabei, que me acertei com o pessoal da Grécia, falei, cara, não vou estender isso por mais um ano, que era a minha intenção, dos meus pais, meus pais adoraram a Grécia, cara, minha mãe, fala que fecha o olho na cadeirinha dela pra fazer crochê lá, lembra da Grécia? Ah, Dona Neuza, eu comecei a levar bastante eles, cara, no final. Eu ia comentar isso, essas situações que nós proporcionamos pra nossa família, isso aí não tem preço. Não tem, cara, eu comentei isso com amigos agora, essa semana, cara, falei, a questão de você ter um contrato bom, a gente não pode ser hipócrita, não joga por causa de dinheiro, joga por causa de dinheiro, tem um contrato bom, te valorizar, mexe com o ego da gente, é gostoso, você vai gastar o dinheiro depois ou não, é problema seu, mas quando você atinge um patamar que você é valorizado, é gostoso e tal, mas quando você faz pra sua família, cara, aí, aí realmente, aí mexe com a gente, porque, pô, você poder proporcionar pra sua família momentos, viagens, então, realmente, acho que vale todo aquele esforço, todo aquele perrengue, todas aquelas noites que a gente acabou aqui não dormiu direito, preocupações e tal, aí, aí vem a recompensa, né, quando a gente proporciona pra eles. Eu lembro que a gente fez uma viagem pra Portugal, em família, minha família e a família da minha esposa, né, todos, pai, mãe, sogro, sogra, tio, enfim, cunhado, irmãos, e até hoje, nos grupos da nossa família, a gente comenta dessa viagem, um dia a gente quer fazer novamente essa viagem, relembrar, né, porque realmente ficou marcado, né, então, esses momentos, assim, que a gente consegue proporcionar pra nossa família, eu acho que é o que vale tudo, sabe, é o que realmente faz sentido todo o esforço, né, que a gente tem pra poder não só dar uma vida melhor pra nossa esposa, pros nossos filhos, mas, putz, realizações, né, eu tive a oportunidade de comprar, construir uma casa pros meus pais, assim, eu acredito que você também deve ter feito, né, algo relacionado a isso, então, assim, isso que, no final das contas, é o que nos move, no final das contas, pra poder dar continuidade, enfim, sofrer tudo que sofremos, porque se não fosse, ó, um porquê, porquê a gente vai fazer isso se não tivesse um motivo maior, uma proposta maior, então, isso aí é gratificante. Ah, com certeza, com certeza, e na Arábia Saudita, no Al-Shabaab, cara, baita de um clube, eu adorei jogar lá. A gente tem um atleta, cliente nosso da GCB lá, hoje, que é o Iago, Iago Santos, ele tá na hoje. É, que legal, cara, então, ele, com certeza, deve estar gostando, cara, pode perguntar pro Iago, porque é uma estrutura boa, a cidade, cara, nós morávamos num condomínio, fugindo um pouco do futebol, nós morávamos num condomínio, que chama Compounds, não sei, pé da letra, não sei se é conjunto, alguma coisa assim, só mora estrangeiro ali dentro. De casas ou de prédio? De casas. Fora, na cidade, a Natália tinha que usar só, só, puta caramba, fugiu o nome, a baia, não, a baia, acho que só a baia, o Nicabe é do rosto, né, só a baia. Então era um vestidão preto, é bom porque daí economizar, falava, não precisa comprar roupa, Natália, só vai usar essa preta aí. E, e dentro do condomínio, cara, tinha piscina, indoor, outdoor, tinha academia, restaurante, boliche, escola. Só estrangeiro? Só estrangeiro, então morava muito português, engenheiro, eles contratam tudo de fora, né, cara, tudo de fora, então os professores, médicos, sei lá, só tinha estrangeiro ali. E, cara, é um bar, puta de um luxo, cara, morar ali dentro. Legal. E, anexo ao condomínio, tinha um mercado, então, cara, a gente tinha de tudo, e, Natália podia sair de boa, e, os shoppings, cara, os shoppings ficavam abertos, 24 horas, cara, a Natália é noturno, fala, Natália é árabe. Nós treinávamos sete, oito, até nove horas da noite, por causa do calor, chegava em casa, Natália queria ir pro shop, então ficava madrugada, cara, eu odiava, né, eu odiava treinar de tardezinha à noite, assim. Mesmo com o calor absurdo? Mesmo, cara, mexe muito com a minha rotina, eu gosto de acordar cedo, e se treinar tarde, ou jogar tarde, tem a questão da adrenalina, não dorme, então eu sou um cara muito, muito diurno, né? E, Natália, Natália adorou, cara, quando batia a hora da reza na Arábia, Natália corria pras lojas, cara, porque eles fecham tudo, ela ficava dentro das lojas, vendo as coisas, fala, Natália dá trabalho, às vezes ela corria, eu não achava ela, ficava pra fora, ela pra dentro, porque são 30 minutos de reza, eles tem que fechar os restaurantes, as lojas e tal, se você tá dentro, legal, mas não entra e não sai ninguém, a Natália adorava. Tô fiz, esse foi o último clube seu? Não, depois eu voltei, você voltou pro Brasil ainda? Voltei pro Cazaquistão, aí eu voltei pro Akitobi, ah, pro mesmo clube? Foram mais dois anos, e finalizou lá? Finalizei lá. Cara, putz cara, que, esse, pelo menos essa reta final aí, da carreira, você tem a oportunidade de morar bem, pelo menos, e conseguir, curtir um pouquinho também, o, todo esse, se, isso que a carreira fora do Brasil proporciona. É, e aí também, na época, quando eu voltei pro Cazaquistão, contra o gosto do Danilo, o Danilo falou, cara, você vai voltar pra lá, depois você vai gastar tudo que você ganha em terapia, viu? Falei, não, Danilo e Boia vou, mas daí eu fui com a Natália, a Manu já tava maior, é, fui com os meus pais, eles moraram comigo um tempo, então, eu já tava, de certa forma, mais, assim, é, voltando pra um lugar que não é a melhor qualidade de vida, mas, a Manu já tava mais velha, então, eu levei meus pais, então, assim, eu já tava mais pensando nisso, em ficar também com os meus pais, já não tinha mais tanto aquela necessidade, é, de ficar sozinho, necessidade não, não tinha mais aquele medo de ficar sozinho, porque eu sabia que a Manu já tava com idade, a Natália ia conseguir ficar comigo, então, acabei voltando lá por, por questões, assim, financeiras também, né? Foi um bom contrato, não? Sim, foi um bom contrato também, mas, é, é que eu sou, até pra jogar bola, eu sou bonzinho, cara, o Actobie me devia o dinheiro, e me chamou pra voltar pra pagar a dívida, e eu voltei, e aí, acertei um salário bom, anexado a dívida, entendi, então, até pra isso eu sou bonzinho, eu falei pra ele, cara, que atleta faz isso na história, vocês devem dar a volta, e ainda, cara, ajudei o time lá, assim, fui artilheiro, tanto é que esse troféuzinho foi em 2018, foi um ano que... Conta um pouquinho desse troféu aqui. Esse troféu aí foi em 2018, esse ano que eu tava lá no Cazaquistão, foi um ano, assim, absurdamente bom, cara. Pô, que troféu. Eu fui artilheiro no Cazaquistão, eleito o melhor estrangeiro, gol mais bonito, é... O que mais? Jogador mais bonito, aí também não, né? Força a barra. É que agora eu troquei a chapa, né? Antigamente tava tudo desregulado. É, fui artilheiro no Cazaquistão, Cazaquistão, melhor estrangeiro, gol mais bonito, e não lembro, acho que eu ganhei mais um prêmio lá, mas eu não lembro qual a categoria. Bom, enfim, em 2018 na seleção também, como eu bem falei, cara, na seleção, é... Sempre desempenhava bem, cara, eram jogos que, tipo, cara, pra mim era uma motivação muito grande jogar os jogos da seleção. E em 2018 eu fui muito bem, foi um ano, assim, que eu fui muito bem, já com uma certa idade, 33, eu acho, 34, certa idade, assim. Sim, sim. E esse troféu, cara, coroou o ano que eu fui eleito, numa votação popular, todo ano tem, não sei se aqui no Brasil tem também, o melhor jogador da seleção, ela é votada pelos jornalistas do país, e os capitães dos times do país. E eu fui eleito o melhor jogador, desbancando, a lenda, né, ele é meio Pelé, meio Neymar lá na Armênia, porque ele é o melhor jogador da história, como a gente tem aqui, como o Pelé, e a sensação é o Neymar, então ele, cara, ele é, na Armênia, ele é o cara. E aí eu desbanquei ele, tava sete anos seguidos como melhor jogador, ele ficou vice, depois, em 19, por conta da minha cirurgia no joelho, eu participei um pouco da seleção, ele ganhou de novo. Então, eu tenho esse troféu, assim, eu tenho três, né, na verdade, só trouxe um, porque o outro é maior que aquele da Bélgica. É mesmo? Não, tô brincando. É desse aqui mesmo, mas eu não trouxe, porque um é de vice e um é terceiro. Então, eu já tava batendo na trave ali, todos os anos, como eu comentei, já tava lá, nesses últimos anos, batendo ali na trave, e 18, foi até surpresa pra mim, cara. É mesmo, você não tava aguardando. Não, não por questão de desempenho, mas por questão do Mictarian mesmo. Ele também sempre foi bem, e ele tava, não é, na época, no Manchester, tinha sido campeão da Liga Europa, com o time dele e tal, então, ah, eu fui bem também, eu não esperava desbancar ele, então, assim, foi um ano muito especial pra mim. Cara, que história, que história. E como que foi, como que é a relação com o Mictarian, o Pise? É uma pessoa de boa convivência, fácil de relacionar? Sim, é uma pessoa, é um menino, eu falo menino, né, vocês são mais jovens aqui, eu tenho essa, essa questão de menino. Cara, é muito bonzinho, muito bonzinho. É um atleta profissional, é um cara que olha no seu olho, te cobre, é um cara que elogia, então, é um cara, assim, muito profissional, vive futebol também, é um cara que se cuida, então, a gente tem uma relação muito próxima, por conta de nós, nos meus últimos anos, assim, nos últimos seis, sete anos de seleção, de ter sido, ele é o capitão, porque ele não tava, eu era o capitão, então, a gente tem uma relação muito próxima, de sentar junto, pô, vamos cobrar os caras, vamos fazer junto, de assumir a bronca, por ser ele, o cara, e eu um pouco mais velho, então, a gente tem uma relação muito próxima, até conversei com ele agora, recentemente, felizmente, eles perderam a Champions, né, ele tava na final, eu mandei pra ele boa sorte, mas eu pensei, se o City jogar o que joga, eu vou mandar pra ele boa sorte aqui, mas não sei não, mas, a princípio, foi um jogo bem disputado, né, cara, e ele é um jogador, cara, que, assim, ele é muito regular, tanto é que se você pegar o histórico dele, assim, ele, não é aquele cara que vai decidir o jogo, não é o talento, mas ele, assim, pra treinador, pra grupo, ele é maravilhoso, tanto é que minha relação com ele é muito próxima, não é à toa também que ele tá em alto nível até hoje, cara. E vai continuar, acho que ainda por uns anos, cara. Ele tem quantos anos? Ele tem a sua idade, cara, ele deve ser 34, ele deve ter... É, ainda dá pra... Não, ele é o cara que se cuida, ele vai conseguir estender a carreira aí, próximo aos 40, ele deve bater. Ô, Pizzi, falando já um pouquinho dessa sua identificação com a seleção armena, né, tudo que você construiu na sua história com a seleção armena, te fez também ter muito prestígio no país, a ponto de agora que, né, você finalizou a carreira, se não me engano, você tem um cargo, é... Não sei se é do governo, me explica um pouquinho a sua relação agora que... Na verdade, conversando em bastidores aqui com o pessoal, eu até esqueci desse cargo. É, eu tô aqui, né, com a camisa da Armênia, é... a primeira... foi a camisa do primeiro jogo, o primeiro gol, então eu já cheguei na Armênia, já pum, impactei, e... Cara, foi uma relação muito boa, esses 11 anos representando essa relação, e como eu falei, eu sempre fui um cara, assim, bem transparente, nunca fui aquele cara de entrevista, o professor falou, sempre fui um cara, assim, não, vamos, gente, vamos cobrar a federação, não, os jogadores estão... Muito ativo, né? Transparente, transparente, eu sempre... Na minha carreira, eu sempre tentei ser muito transparente, né, porque os jogadores usam muito clichê, sabe, às vezes não comentam em pontos, eu sempre gostei de... Não, a verdade é essa, vamos resolver, o clube também é culpado, ou sei lá, então eu criei essa proximidade com eles, e aí quando eu finalizei a carreira, a Armênia primeira, eles prometeram que ia fazer um jogo de despedida, eu falo, cara, você precisa fazer um jogo... A gente precisa fazer um jogo de despedida pra você, você é o nosso único Armênio brasileiro. Só pra contextualizar, você terminou a carreira no Oktober mesmo, ou teve mais algum outro clube? Não, depois eu fui pra Armênia em 2020, mas... Assinei o contrato, mas eu fui, fiquei uma semana, voltei, já não... Nada oficial, então foi no Oktober mesmo. E aí surgiu primeiro o convite da seleção, de ser embaixador da Armênia aqui na América do Sul, então participa de eventos representando a Armênia, lógico, com os representantes da federação, mas aqui na América do Sul, eles têm um projeto grande, que é por conta dessa questão da descendência armênia, ter muitos descendentes nos países aqui latino-americanos, então eu faço esse intermédio para os meninos, que de certa forma vão pegar o passaporte para representar a seleção, tanto é que agora na seleção atual tem o Lucas, Zellarian que joga MLS, então aqui na América do Sul e América do Norte tem bastante descendente. E recentemente eu fui convidado pelo ministro das Relações do Exterior a ser o representante aqui no Brasil. Então eles têm um projeto agora mais voltado para a questão financeira, de desenvolver o país, tanto é que o pessoal aqui da GCB também se interessou, o Alexandre, o Gustavo, o Blasco e o Paulinho montaram um projetinho, a gente apresentou para eles e pode ser que se encaminhe um projeto aí, GCB e a Armênia. Ah, que legal. Então é esse carinho que eu tenho, cara, e a indicação que eu tive do ministério foi para uma questão assim, o cara torcia, o cara gostava de futebol, e aí o projeto começou a se expandir e o Brasil falou, pô, o Brasil tem o Marcos e entraram em contato comigo. Então é a proximidade, o carinho que eu tenho com eles até hoje é enorme, cara. Pizzi, no final das contas acabou saindo até do campo desportivo, porque no final das contas esse cargo que você tem hoje não vem só da Federação do Futebol Armênico, hoje é mesmo do governo Armênico, né? Então assim, realmente você conseguiu romper barreiras ali a ponto de realmente representar a sua imagem, o seu caráter, a sua pessoa, enfim, tudo que você construiu ali como atleta e também como ser humano acabou refletindo a ponto de hoje você ter tudo isso que você acabou de nos relatar. Parabéns aí por tudo, eu tiro a oportunidade de jogar contigo em 2013 e já identifiquei isso em você desde o início, tanto que essa relação de amizade perdura até hoje a ponto de a gente ter construído também uma relação não só de amizade, como também dentro da própria GCB, né? Você foi um dos primeiros, ah, você foi o primeiro atleta a ouvir eu falar da GCB, passar um pouquinho de tudo aquilo que eu já tinha de experiência como investidor aqui na GCB e você e o Danilo Cilindro foram os primeiros atletas a confiar naquilo que eu estava passando e começar a investir com a gente e já entrando nesse tema de investimento, eu queria que você falasse um pouquinho da sua relação com a GCB como investidor, né? Desde, Danilo, acho que 2015, eu acho, você iniciou? Seis, 2016. Desde esse início, como que foi essa relação? O que você também pode deixar também de alguma palavra para outros atletas da importância de fazer um planejamento, né? Você teve a oportunidade de ter alguém para ajudar como eu também tive lá em 2012, 2013 quando eu iniciei os investimentos aqui na GCB. Se você puder relatar um pouquinho aí da sua experiência, o que você pode... É complicado falar esse tema, a gente é muito suspeito para falar deles, né? É, mas... As contas, eu acho que é transparência, né? É, então... Como você fosse, foi muito transparente. E, não falava as contas, não é clichê, não é puxar a sardinha, não é... É o que é a realidade, é a verdade, é o que... É o que eles entregam para a gente, né? Foi o trabalho de excelência, né? Bom, a indicação sua lá em 2013, da GCB, da questão do Ricardo, também na época o Xandão era o meu conselheiro, não só de investimento fiscal, Xandão é tudo. E aí, eu sempre fui um cara com muito receio, né? Então, muito receio, ainda mais na época, em 2013, é... Será que vale a pena? Porque a gente tinha aquela ideia, né? Não, de bolsa de valores, né? Ganha tudo, perde tudo. Quando você não conhece, você faz julgamentos... É... Errados, né? E aí, você bem sabe da história, mas eu vou contar porque eu demorei três anos, cara, para fazer o meu primeiro aporte. Por conta desse receio de pesquisar da empresa, entrar em contato, sumir, voltar... É... Nessas questões de poder entender tudo como funcionava. E aí, desde 2016, o meu primeiro aporte até hoje... É... Como você falou com o Castanho, cara, a questão de parar de jogar futebol, quando você tem uma segurança financeira, não só em quantidade, né? Porque às vezes você fala assim, não, tenho tanto, tô... Não, não é bem assim. Assim, a GCB proporcionou para mim uma qualidade de vida pós-carreira, uma qualidade de tempo, né? Então, hoje eu tenho tempo para ficar com a minha família. É... Hoje, o que eu posso falar é o seguinte, é... Os atletas que não têm conhecimento do mercado financeiro, cara, procurem especialistas. Você não precisa ser atleta e... É... Sei lá... Economista. Não tem essa necessidade. Então, procurem ajuda, cara. Procurem especialistas. A GCB, cara, cuida com maestria de todo o meu patrimônio. Sempre mostrou para mim o melhor caminho. E assim foi desde 2016, né, cara? Então, a sua indicação foi boa, porém, é... Como a gente conversou sobre transferência, não foi de imediato. Não vou entrar. É a melhor casa de investimentos. Eu nem sabia o que era isso. Mas eu fui pesquisar. Eu fui entender como é que funciona. E hoje fez toda a diferença na minha vida, né? É... E assim, eu acho que você... É... Como você sempre foi diferente de... De muitos atletas que eu tive a oportunidade de jogar, né? E o fato de você ter demorado para iniciar os investimentos, realmente, é... Dá o pontapé inicial ali. Mostra como você é diferente no sentido de tipo, putz, eu não sou como a maioria. Vou investir, só querer saber de quanto vai pagar, qual a rentabilidade. Você fez todo um estudo, todo um... Um planejamento ali, uma pesquisa. Exatamente. A idoneidade da empresa, saber exatamente como a gente operava, o que fazíamos, né? E esse seu zelo, né? Essa sua precaução, mostra que você realmente é diferente em tudo. E isso é louvado, né? Eu admiro, porque no final das contas, por mais que, de repente, perdeu três anos ali de rendimentos que a gente podia ter te oferecido desde o início, quando a gente conversou lá em 2013, tivemos a oportunidade de jogar junto na Rússia, foi importante esse tempo para você realmente conhecer e entender. Mas eu ganhei três anos de conhecimento, né? Mas é isso, cara. É isso que eu passo também para o pessoal. Mas, cara, vai pesquisar sobre a empresa. Hoje a GCB tem mais dez anos no mercado. Eles têm um histórico. Eles têm meios com tecnologia de você pesquisar e conhecer. Vai tirar. Tem uma carteira enorme de atletas. Talvez você conheça um que conheça um. Vai se informar. Então, eu acho que sim, é importante que os jogadores se atentem sobre isso. Importante não. É fundamental que eles tenham esse pensamento do pós-carreira, principalmente. Ah, eu tenho 20 anos. Cara, você vai parar. Uma hora você vai parar. E... Então, tente buscar informações. Porque quando você faz uma coisa que você não conhece bem, te gera uma certa insegurança, né? Mas quando você pesquisa ou tem informação necessária, você vai fazer as coisas com mais calma. Você vai fazer as coisas com a consciência mais em paz, né? Porque às vezes se você botar o dinheiro, sei lá, aqui, e não conhecer, e ficar com medo, e todo mês ficar preocupado. Então, isso também não vai ser saudável. A GCB já tem um histórico suficiente para que você possa pesquisar, se informar. E aí, todo o trabalho de excelência que eles dão, como você falou, no pós-carreira, é absurdo, cara. É, a GCB... Tanto é que eu uso a camisa todos os dias e o Danilo Cabral. Cara, virou sua segunda pele, praticamente. Não, não fala assim. Eu tenho várias. E a GCB Esportes, na verdade, nasceu, com esse projeto, a GCB Esportes, nasceu justamente pra atender essa demanda, né, dos atletas, né? Eu iniciei os investimentos lá em 2012, fui o primeiro atleta iniciar os investimentos com a GCB e, de lá pra cá, graças a Deus, a GCB foi crescendo de forma exponencial. Hoje, né, uma empresa com seis empresas dentro de uma holding e, realmente, a gente tem toda a estrutura que o cliente precisa, né? O atleta, especificamente. Então, a gente viu a necessidade de criar um serviço especializado, uma consultoria especializada e totalmente personalizada com o atleta, pra gente, né? E é assim que nasceu a GCB Esportes. Desde que eu finalizei a minha carreira, em 2020, que eu parei forçadamente, devido a uma circunstância da minha vida pessoal, em 2021, eu realmente tomei a decisão de parar, oficializar, né, o fim da minha carreira. de lá pra cá, a gente tem, né, crescido cada vez mais esse braço da GCB, que é a GCB Esportes, voltado pra atleta, pra justamente estar trazendo todas as soluções de investimentos, pensando no pós-carreira do atleta, né? Fazendo totalmente um planejamento adequado de acordo com o perfil de cada atleta, óbvio, né? Não é uma coisa, não é uma receita igual pra todos, cada um tem suas ambições, tem seus planos, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, então tem que ser algo personalizado. E é aí que nasce a GCB Esportes, porque justamente é pra isso, pra trazer algo totalmente private pro atleta, que ele possa realmente ter alguém especializado pra poder ajudar ele a tomar essas decisões financeiras que vão impactar em muito lá na frente, né, quando a gente finalizar a carreira, pra que eles possam, né, ter um planejamento adequado de acordo com o perfil dele, pra que ele possa, enfim, quando finalizar a carreira, no pós-carreira, viver com os rendimentos, né, de tudo aquilo que ele construiu ao longo da carreira. Acho que é importante tudo que a gente tem construído aí e eu sou grato por você ter dado esse voto de confiança lá atrás, né, óbvio, eu não trabalhava na GCB, eu era somente um investidor, mas o fato de você confiar na minha palavra mostra que você enxergou a verdade em mim, né, e o tempo provou que realmente aquilo que eu também acreditei quando fui me apresentar na GCB através do Renato, meu ex-empresário, você também teve esse voto de confiança e o tempo só tem provado que realmente a gente veio pra realmente fazer a diferença, né, na vida dos nossos clientes e é isso, a GCB nasceu pra isso, pra poder ajudar, né, a construir um caminho, né, no mercado financeiro pra que o atleta possa finalizar a carreira tranquilamente ali nessa questão financeira. Pode falar? Não, eu acho que é isso, eu acho que é isso, a gente é um projeto inicial, mas é um projeto que já está crescendo e tende a crescer mais porque é uma classe trabalhista que carece dessa informação e eu acho que o pessoal da GCB, você, a gente envolvido já estamos fazendo aí um trabalho muito bom e a a princípio é só aguardar que isso vai crescer muito, eu principalmente sofri um pouco no começo, como, como que eu faço, como eu passo essa informação e agora, queira ou não queira, eu já estou tendo um certo retorno, não um retorno de pessoas investindo, mas um retorno de pessoas procurando pra saber como que é, então acho que isso, acho que isso que é o mais, mais, mais gratificante pra gente, né, poder passar informação, você talvez se sinta bem por ter passado essa informação pra mim, por ter, por ter me ajudado a me programar e eu acho que a gente vai conseguir ajudar muita gente com esse trabalho. Com certeza, Pizzi, só pra gente já encaminhar aí pra reta final, queria abrir um quadro de perguntas e respostas dos nossos seguidores, a gente deixou abrir um quadro de perguntas lá no nosso Instagram e foi encaminhada aqui algumas perguntas que eu queria te fazer. Boa, vamos lá, devia ter mandado lá pra Armenia, os Armenias vão mandar as perguntas, quero ver se você lê Armenia, vamos lá, deixa eu só ver aqui algumas perguntas que foram selecionadas aqui pela nossa produção, mas basicamente, aqui, vamos lá, tá preparado? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, as perguntas podem responder de forma sucinta, não precisa se aprofundar não. Vamos lá, primeira pergunta, em quem você se inspirou pra se tornar um jogador de futebol? É, na verdade, você fez essa pergunta no começo, acabou que a conversa fluiu, nem falei, meu pai foi jogador de futebol também. Ah, sério? Sério. Pizelon foi goleiro. É mesmo? Ele foi goleiro e jogou no Guarani, cara. Ah, no Guarani e no Santos. Profissionalmente? Profissional. É que foram passagens rápidas, né, Guarani e Santos, assim, foram os clubes maiores na qual ele jogou. Jogou no Lemense, qual mais clubes do interior que eu lembro? Agora, jogou em Iracemápolis, tinha time na época, Cauí, Iracemápolis. Então, acho que foi meu pai, cara, com certeza, né, por ter vivido o finalzinho da carreira dele, 15 Piracicaba, Pizelon tem história lá. Que legal. E meu pai, assim, foi a pessoa na qual me motivou a virar jogador, não foi o maior incentivador pra mim, ser jogador, porque meu pai cobrava muito estudo, até hoje, cara. Meu pai é muito rígido em relação a estudo, mas, com certeza, ter vivido esse final de carreira dele, então, eu não me lembro, assim, de não ter, sei lá, de ter pensado em outra coisa, por ter acompanhado ele nos treinos, tal, ver o cara profissional, acho que já desde de menininho já tinha essa ambição. Pô, que legal. Recentemente, a gente jogou o nosso torneio de, o nosso primeiro torneio de futebol, né, da GCB Esportes, inclusive, estão com a medalha aqui, né, medalha de ouro que foi distribuída para os campeões, que foi a dupla Caio Lucas e Flávio Taga, parabéns aí aos campeões do nosso primeiro torneio de futebol. Parabéns e fiquem espertos que eu estou contratando uma dupla nova, hein. E, cara, você ter jogado com o seu pai me chamou muito a atenção. Falei, putz, cara, que legal, que legal. E o mais legal de eu ter jogado com o meu pai é que eu sou, assim, a gente, por ter sido atleta, tem essa questão de competir, não, eu vou elevar um amigo meu que recentemente aqui também faz parte da GCB, que também a gente já brinca junto, falei, pô, com o Caio dá pra brigar lá em cima. mas aí quando pintou a ideia de jogar com o meu pai, cara, putz, falei, deixa esse lado de competir, eu vou lá com o meu pai. E ele com 64 anos não tem essa, sabe, ah, quem vai jogar? É só molecada? Não, eu vou, eu vou brincar. Pô, foi bom demais, cara. Só tô esperando a Gabi mandar uma foto, né, que só tiraram do Lucas, do Caio Lucas e do... comprada publicamente. E do Flavinho, cara. Vamos lá, segunda pergunta. Cara, essa pergunta aqui, eu tô curioso tanto. qual a torcida mais maluca que você já presenciou em algum clube que você jogou? Ah, maluca? Ah, eu acho que é do, do Cubã, ali do, do Actobe também. Por, por uma questão igual, né? No inverno eles tiram a camisa, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você chegou, você chegou a reparar? Cheguei. Ah, louco. Era organizado, ficava ali. É, é muita vodka pra cabeça, né? Rodando a camisa. Um louco. Menos 15 graus. É, a torcida assim, mais calorosa, acho que foi a do Cubano, o Xabab também, estádio lotado. Mas os caras tiram a camisa no inverno, no inverno russo, lá do Cazaquistão, pelo amor de Deus, os caras são malucos. Louco, galera. Vamos lá, mais uma perguntinha. Qual o momento mais marcante da sua carreira, Pizzi? Cara, esse é o primeiro da entrevista, podcast, sei lá o que, que eu não falo do gol de Portugal, né? Contra Portugal, né? Então, isso foi um... Ah, eu acho que foi, cara. Foi um momento, assim, muito especial, né? Eliminatório da Copa do Mundo, se eu não me engano, Brasil, cara. Eliminatório da Copa. Da Copa do Brasil. Foi um momento, assim, muito marcante, né? Repercutiu, entrou Puscas, não foi pra seleção final, mas foi um momento, assim, muito marcante, né? Pô, jogar contra o Cristiano Ronaldo, era o primeiro jogo que a Manu tava no estádio, tava minha sogra, meu sogro e tal, tanto é que depois do jogo, depois do gol, eu comemoro, né? Com o dedo na boca, tipo de bebê, procurando ela. E acho que foi um momento, assim, que marcou, o primeiro jogo pela seleção da Armênia também, né? Ah, foi o seu estresse? Não, não, desculpa, acho que os dois momentos, né? Ah, entendi. O primeiro jogo pela seleção, que é essa camisa aqui, essa camisa nova aqui, que é bordada, cara, e o Xandão falou aqui... Essa camisa revela a sua idade, viu? Porque eu pensei que fosse uma camisa retrô, pô, mas ele não tava... Ah, Xandão é traíra, por isso que eu falei, a seleção da Armênia não tinha expressão, cara, nem os patrocinadores não dava muita... Era um material, assim, bem simples, cara, que eles forneciam. Então, acho que é, jogar o primeiro jogo pela seleção, que foi essa caminhada, e depois o gol contra Portugal, cara, um gol de falta que, putz, repercutiu muito. Putz, que legal, que legal. Bom, vou fazer uma última pergunta aqui, mas o Rafa aqui da nossa produção tá querendo fazer uma pergunta ali também, vou deixar ele finalizar com a pergunta dele, mas só pra finalizar com as perguntas dos internautas. Um cara que você sempre quis jogar junto, um cara que eu sempre quis jogar junto? Não conseguiu. Boa pergunta, cara, não tenho. Eu acho que o Alex. Alex. O Alex, assim, foi craque demais, foi craque, na época que era moleque, me inspirava muito nele, mesmo quando... Lembra muito o estilo de jogo, eu também tô pensando. lembra? Exatamente. Depois, eu acho que é um cara, cara, que eu ia jogar junto, aí fica essa questão, quem ia bater falta, né? Mas é, mas acho que assim, um cara, acho que por conta da pessoa, né? Que o Alex é, eu li, eu tive o prazer de ler o livro dele, foi um presente até do nosso amigo Jonatas Belusso, que mandou pra mim, com o autógrafo do Alex. Inclusive, já convidei o Jonatas, deixar aqui novamente, convite público, pra estar com a gente aqui no podcast, quando tiver disponibilidade, Jonatas, vai ser um prazer recebê-lo aqui. É, acho que é o Alex, e aí você lendo o livro, vendo a história do cara, um cara também de família, um cara que, acho que isso me chamou mais atenção ainda, então acho que jogar junto com o Alex, aí tinha que ver dois meios que ele ia ficar... Meio penso, né? É, então. Mas já que é uma pergunta, assim, de certa forma figurativa, acho que é o Alex. Legal, legal. E... Ô Rafa, eu posso fazer aquela pergunta? Não, vamos lá. A pergunta do Rafa é a seguinte, qual que é a pessoa mais engraçada desse diário, que mais fazia você dar risada lá, né? Nesses clubes que você atuou? Cara, já aqui no Brasil, eu já tinha uma fama de ser o palhaço, né? De fazer as gracinhas. E os russos, assim, nesses países, eles são muito fechados e tal. Então, eu, de vez em quando, assumi o papel de palhaço e tal. Não sei se você lembra, no dia que a gente classificou lá pra Liga Europa, a dancinha que eu fiz. Putz, no vestiário? Não, lá no campo mesmo. Não lembro. Eu, você, o Léo, daí eu fiz uns passinhos lá, porque o Léo, o Léo que era mais, né, da bagunça. Então, eu sempre fui, assim, sempre fui meio crianção, minha mãe que falava pra mim, você não vai crescer nunca, e até hoje, cara, eu faço mais bagunça que as meninas. Então, você que era a referência de pessoa alegre, que alegrava. Ah, cara, sempre gostei, sempre gostei. Pena que, como eu falei, os russos eram muito frios, porque às vezes a piadinha não colava, né? Fazia piadinha em russa, como é que eu vou fazer? Mas, eu sempre gostei muito, assim, esses países na qual eu passei, o pessoal é muito fechado, né? Então, eu gostava, assim, gostava bastante de brincar, de fazer bagunça. Eu fiz, eu lembrei, eu lembrei de um episódio que eu cheguei, quando eu cheguei em Portugal, eu acho que você já estava calejado, né? Cheguei e falei, putz, cara, esses russos são muito frios, eu vou mudar esses caras. Você lembra que eu falei? Lembro. Vou mudar esses caras, vou começar a mudar esse ambiente aqui e tal. O que você falou pra me ser bem? Alexandrão, faz seu treino, faz sua parte aí, vai pra casa. Esses russos não vão mudar nada. Cara, não tem que ter mesmo desistir. Falei, cara, realmente, não adianta. Não adianta. Porque realmente eles são muito, a cultura deles são muito frios, né? São muito frios. Eu recebi uma pergunta recentemente, se eu tenho amigos por onde eu passei, cara, na Rússia. O cara é em, mas que não é russo, os russos, os ucranianos, são muito frios, cara. Tudo isso, cara. Foi um prazer te receber aqui, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Sou muito grato por ter aceitado o meu convite e por tudo que a gente debateu aqui. Obrigado por tudo. Que isso, Chandão. Eu que fiz questão de vir aqui, porque, como você bem falou, jogamos juntos, criamos esse vínculo por conta de personalidades parecidas. Então, foi um prazer. Espero que tenha sido um bom bate-papo. Maravilha. Bom, então chegamos aqui ao fim do nosso terceiro episódio com o nosso convidado, Marcos Pizelli. Queria deixar aqui o convite para que todos possam nos acompanhar nas nossas plataformas digitais depois do jogo, no nosso Instagram, da GCB Esportes. Vai ser um prazer ter vocês com a gente, interagindo, mandando perguntas, mandando sugestões também de convidados. E muito obrigado por tudo. Até a próxima. Tamo junto.